Jogo assim que, né, não tá pronto ainda, tá? O jogo é pesadinho, mas nós vamos lá, galera. O jogo é legal, é bem interessante, parece muito com o Eurotrunk Simulator 2. O gráfico é isso lá no Brasil. Esse gráfico aqui tá sensacional. E aí, Jailson, quer viajar comigo, meu querido? Olha lá. Olha os outros carros, galera. Olha esse gráfico, Brasil. Isso aqui tá melhor que o Eurotrunk, hein? Tô falando pra vocês. Oi, Levizinho. Salve. Boa tarde, Álvaro. Oi, Eduardo. Tudo bom? Vai querer uma carona hoje? Olha esse gráfico, gente do céu. O jogo ali tá dando umas leves travadinhas. Por quê? Porque o jogo é pesado, galera. Meu PC é da Xuxa ainda, entendeu? Então, assim, né, o jogo tá meio pesadinho. Mas é um jogo incrível. O gráfico dele é maravilhoso. Estou apaixonada. É, o jogo é de quê, Edu? Vai ficar falando aí, mas não fala do que é o jogo. O jogo é simulação que você dirige um ônibus, entendeu? Mas é simulação real mesmo, galera. A gente entrega os passageiros, a gente pega pessoal aí. E aí, Júnior de Guarulhos? Vamos passar em Guarulhos pra entregar aí também. E aí, Matheus? Vamos parar aí no próximo aparada pra pegar o Matheus Sobrinho? O que tá mandando estrelinha pra nós? É, que tipo de ouro é tranquei esse? Vamos pegar o Matheus aqui no ponto. O Matheus, não é por nada não, mas você tá no ponto, hein? Ó, Matheus entrando. Bora, chama. Obrigada, Matheus. Já falei que você tá no ponto hoje? Tá, arrasou, bonita. Matheus, o rei da constelação. Deixa eu colocar o Matheus aqui pra vir. Pra vir, vai ser o meu. Ah, levanta aí, Matheus. Ou, fica de... Ih, rapaz. Tua mãe sabe que você tá falando essas coisas na internet, David? Tua mãe sabe que você tá falando essas coisas na internet aí? Tua mãe não tá sabendo não, né? Deixa tua mãe sabendo que você vai ver, viu, moço? Vou colocar o... Vou nem colocar o David aqui, rapaz. Vou colocar o pessoal que compartilha a nossa live. É isso. Camila de quem desce. É, rapaz. E aí, Adriano. O Eurotrack tá diferente. Esse jogo é bem legal, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, vem aqui na frente, David. Que eu vou entregar você pra sua mãe, viu? Ai, ai. Compartilha a nossa live aí, galera. Por quê? Porque o jogo é novo, entendeu? Jogo novo, diferenciado. Olha só esse gráfico, Brasil. Aqui a gente tem que parar o quê, ó? Siga a navegação até o ponto final. É um jogo de simulação real mesmo, VT. E aí, Alexandre. Oi, Vanessa. Salve. Salve, Flávio. Hoje tem, Luquinhas. Nossa live hoje aí é pra apresentar esse jogo, galera. Esse jogo tá bem legal. Achei o gráfico bem bonito. E assim, né? Tá no alfa. Então, a gente não pode exigir nada do jogo. Eles já até avisaram. Falam, ó. Não exige nada, não. Não exige nada do jogo, não. Ele dá umas travadinhas, assim, de vez em quando, né? Porque ele está sendo otimizado, né? Você tem esse jogo? Sério? Barberagem urbana hoje. É pra PC. Aham, Maurício. Ele tá no alfa, esse aqui. Mas eu achei bem legal. Achei bonitão. The Buzz o nome do jogo, galera. Tem uma câmera parecida com a do Eurotruck, né? Normalzona. O gráfico dele tá sensacional, Brasil. Gui, sim. Everton Vacaro. Pagando a passagem aí. Vamos fazer o Everton entrar? Venha, patrão. Ô, peraí. Eu ainda não aprendi a jogar direito, não. Entra, Everton, no meu coração. Ah, Everton saindo lá. O Everton entrando. Que isso, Diogo? O Matheus entrou e troux... Ô, Diogo entrou e entrou todo mundo. Salve, Diogo! Eu não sei jogar direito de gado, Diogo. O Matheus também entrou no nosso busão. Salve, Maurício. Obrigada. Nossa, Diogo. Obrigada, obrigada. Maurício também? Obrigada, Diogo. Nossa Senhora, o Diogo pagou a passagem pra todo mundo aí, galera. Bora entrar. Obrigada, Diogo. Como é que vocês estão? Salve. Nossa Senhora. Só não... Não vai passar do ponto, hein? Vambora. Acelera, Brasil. Acelera. O gráfico... Esse gráfico é insano, moço. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha a simulação real. Estradinha mó estreita aqui, moço. Olha os carros. Os carros novos. Ah, ô, babão. Vem me justificar porque eu não vou ficar. Tem um date agora. Hum, agora é cedo, bonita. Vai comer pastel logo cedo. Ah, Gabi tá o quê? No ponto. Embarcando no nosso busão. Vem, Gabi, que eu vou te levar pro boyzão. Tá bom, beijos. Vamos levar a Gabi, galera. Vamos levar a Gabi, que ela tem um date hoje. Bora, Gabi. Bonito, né, Maurício? Olha esse gráfico, gente. Quando esse jogo parar de lagar, vai ser top, hein, mano? Na humilde, eu vou jogar muito esse jogo. Eu vou jogar bastante mesmo. Dê a preferência. Dá a preferência pra mim aqui, na humilde, que eu tô passando. Olha uma gatinha passando ali. Ah, oba. Já vou gaguear. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. E aí, Danilo? Sabe, Leilson? Tudo, todo mundo bem? Graças a Deus? Então, se você tá bem, nós estamos bem também. Vamos entrar aqui no terminal, galera, pra pegar a Gabriele. Porque ela já tá no ponto. Busão em São Paulo, aí ele roda a Zona Leste, Mercê Amarelo. Então é isso, gente. É o famoso tapimirim de São Paulo aí, ó. Tapimirim. Sabe por que que é tapimirim? Porque ele é pequenininho igual eu. Nossa. E aí, Darius? Salve, salve. E esse jogo aqui, galera, não tem câmera zero, não. Esse aqui, esse aqui, se eu estrupiarem alguém aí, já era. Eu tenho que pagar o negócio aqui. Esse jogo aqui não é fácil, não, Brasil. Não é fácil, não. Tá achando que é pouca? É muita. Você não tem o que fazer, não, menina? Além de jogar, olha o tamanho da marmanja. Ô, Paulo. Nossa, Paulo. Para que eu ainda tenho 29. Cuide sua vida, Paulo. Olha, vai lavar a louça pra sua mãe. Ai, que menino desaforado. Pronto, já falei. Me estressei com o Paulo aqui, mas vambora. Vamos seguindo. Eu não vou pegar o Paulo. Não vou pegar o Paulo. O Paulo vai ficar... Olha lá, Paulo. Olha, olha. Ele veio bater o carro em mim. Olha que desaforado. Vou sair sem pagar também. Olha, travando meu volante. Vou sair sem pagar. Não vou pagar você também, Paulo. É isso. Motorista, posso entrar pela porta de trás? Tá sem dinheiro. Ó, Thaídia, eu vou liberar hoje pra você, porque o Diogo pagou aí 525 passagens pra vocês aí. Então tá liberado. O André, eles podem entrar também. O Paulo não vai entrar, não. Você não vai entrar aqui, não. Bora, Gleiciane. Esse aqui é o meu trabalho, rapaz. Sou motorista de ônibus. Oxe, tá menosprezando meu trampo. Qual é? O de sua vida aí. Olha lá. Olha lá, o Vônido entrando. Gabriele. Gigi Gatona. Rafael Veríssimo. Gleiciane entrou agora. Naukene. Luiz Henrique. Vambora, Luiz Henrique. Tá pronto? Não. Boa tarde, J. Fernandes. Poucas ideias hoje, rapaz. Rola água de ban. É. Que isso, gente? Tô fazendo meu trabalho aqui. Tô de motorista. Entendeu? Eu paguei 60 reais nesse jogo aqui. Ó, pra versão que tá alfa aí, ó. Devia abaixar um pouquinho esse jogo aí pra nós, entendeu? Que faz live. É só que folgado. Vambora, galera. Ué, por onde que eu entro aqui? Minha carta é recente, galera. Minha carta eu tirei agora, Massir. Também não precisa me humilhar, não. Posso pular com a traca? Nossa! O que aconteceu aqui, Jesus? Nossa Senhora. Olha. Como é que vira aqui, Brasil? Como é que vira aqui? Como é que vira aqui? Ainda bem que esse ônibus não é meu. Boa tarde, Luiz. Bom, e você? Salve, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde por aqui. Salve, salve. Vai querer viajar com nós, Ronaldo? Ó, Rafael. O Diogo pagou umas passagens aí, galera. Mas, olha. Vou falar pra vocês, né? E aí, Midian? Salve. E aí, o pessoal que compartilha a nossa live? Que é o pessoal que pode pular a catraca, né? O pessoal que compartilha a live pode pular a catraca, galera. Vai, compartilha aí. Quem aparecer aqui, pula a catraca. Bora, Mansur. F calçada. Joguei maneiro, cara. É pra cá? É pra cá? Ah, tá. É aqui. Eu sei. Rafael pulou a calçada. Bonil pulou a calçada. Pulou a catraca. Vambora. Além de linda, simpática. Obrigada. Que jogo legal. Você curtiu, Vanessa? Massa, né? Boa tarde, Emerson. Vamos lá, gente. Tem passagem de graça aí pra quem pula a catraca. Pode pular a catraca aí. Quem compartilha a nossa live. Luiz Mário tá pulando a catraca aí. Vou abrir a porta de trás. Olha lá. Luiz Mário entrando. Mentira. Trolei. Brincando. Ó o Vônildo entrando. Ó. Que Nikezera, velho. Ó o Gabriel Camargo entrando aí. Dois Gabriel Camargo. Entrou igual. Carlos Eduardo. Bora, Carlos. Entrou, entrou. Quem não entrou também não vai entrar, não. Porque hoje é domingo. Entendeu? É o horário de pico aqui. Vamos parar com isso aí. Vocês tão achando que é bagunça, rapaz. Domingão, vocês querem ficar andando de busão? Dezentrar aqui, hein. Como é que eu vou fazer aqui em Brasil? Lá no retrovisor aqui. Ó lá. Chegamos na pra... Ó lá, ó lá, ó. Quem conhece aquela igreja ali, ó. Catedral lá de São Paulo, lá, ó. Bora, Gustavo Lima. Gostou, Maurício. É legal. Olha os carros. Olha o gráfico, mano. Olha o gráfico desse jogo. Ó lá. Ó lá dentro. Quem tá lá, ó. Marcão. Deixa eu de cobradora. Pronto. Vanessa vai ser cobradora hoje. Quem pular com a traca entra de graça. Vambora, ó. Compartilha a live aí, galera. Olha, quase que eu... Quase a Gilson. Olha. O que é isso? Francesco comprou o busão, hein, Francesco? Meu PC de 2012 chora, mas esse gráfico tá insano. Levanta, Rei Diogo. O Francesco pagou a passagem pra vocês tudo, galera. Pode entrar, mano. Tá de graça hoje o busão. Vem, Reginaldo. Luiz pulou a catraca. Vamos pegar o pessoal que o Francesco pagou a passagem aqui. Obrigado, Francesco. Conselhante, o King. Vem pro trono. Ih, bagaceiro. Ó lá, bora. Entra aí. O Vônido tá entrando. Ô motorista, pode correr. Zé Carlos entrou. Orlando Souza. Jackson. Luiz Antônio. Zé Pedro. Vambora, Zé. Quem entrou, entrou. Quem não entrou. Entra aí, na humilda. Preciso sair aqui, moço. Aqui não sai, não, né? Esperar o povo sair, né? Vou nessa. Tô tentando comer uns chocolates. O povo não quer dividir com você, não? É chocolate? Obrigada, Diogo. Um abraço aí pra toda a família. Ah, o Diogo vai. Mais metade do busão é dele. Daqui a pouco eu chego aí, Diogo. Pra levar aí, ó. A torcida do São Paulo pra nós ir lá no jogo. E aí, Patrício. Salve, salve, Luiz. Obrigada. Pudim. Tá entrando aí, ó. Pulou a catraca, danado. Vai. Pulou a catraca. Tem que pagar, rapaz. Olha. Bagunçados aqui. O jogo de hoje, Reginaldo, é o The Bus, meu querido. É um jogo pra computador. No qual a gente simula aí que a gente é um motorista de ônibus. Tá bom? O jogo é incrivelmente real. 3, 2, 1, fui! Tchau, Diogo. Mais tarde eu passo aí. É um jogo aí, ó, gente. Ele está na versão alfa ainda, mas é um jogo incrível. O gráfico dele tá maravilhoso. Eu amei. Assim que eu entrei aqui, que eu sentei, eu falei... Gente, nasci pra ser motorista de ônibus e não sabia. E aí, Marcelo? Primeira vez que eu vejo um jogo de ônibus aí, de linha, nessa plataforma. Sério? Sério, Marcão? Então, gente. Pela primeira vez aí, na história da plataforma, nós trouxemos aí, ó, um jogo de simulação real, galera. Isso aqui é real mesmo. Tá na versão alfa, tá na versão alfa. Mas aí, a gente vai jogando, vai vendo como é que o jogo vai se desenvolvendo. Eu acho muito incrível fazer parte, assim, do desenvolvimento do jogo também. Não estão pagando nada pra mim, não me deram o jogo de graça. Aliás, manda o jogo de graça pra nós aí. Olha esse gráfico, Brasil. Olha esse... Para com isso, gente. Olha o José. Olha o José atravessando a... Olha o José, presta atenção, moço. Olha só, viu? Rio Grande do Sul, Estâncias. Estamos chegando. E vocês podem ver, gente, também, que... É... Como é que fala o dia? Como é que fala o dia no jogo? O gráfico da... Olha lá, vem, entra aí, ó. Chega aí, marxdense. Aê, marxdense. Olha lá, entrou. Entrou, não falou nada. Não deu nem bom dia, malcriado. Tem gente que eu vou te falar, mas não dá nem bom dia pra gente, ó. Malcriado. Então... Os horários do jogo, sabe? Tipo, de manhã, à tarde, à noite, se chove, chove. Ai! Ave, marido. Dona da Land Rover, azul escuro aí, por gentileza. Ave, moço. Vagacei a Land Rover aqui, moço. O Marcos, desce. Desce aí, deixa eu me ajudar, moço. Nossa, desce a Land Rover ali, moço. Não! Eu tô falando pra vocês, esse aqui não tem... Esse aqui não tem câmera zero, não, Brasil. Esse aqui é na raiz, né? Raiz mesmo esse joguinho. Dona da Land Rover, é azul? Eu lhe pague. Compartilha aí pra pular com a traca, galera. O Marcos Dense, ó. O Marcos Dense já nem paga mais. Todas as passagens dele é de graça. Entra de graça. Compartilha que vocês entram de graça, galera. No busão. Bora. Ai. Ai. Só o modo de virar dele que eu achei meio estranho, mas tá bom. A câmera interna dele é legal, ó. Tava indo tão bem, cara. E aí, Luiz? E aí, Luiz? Sabe o Andrezinho? Felipe apenas. Vamos buscar o Filipão? Por quê? Porque o Felipe já tá no ponto. Essa é a piada de hoje, galera. Essa é a piada padrão hoje. Vamos lá, Brasil. Boa tarde, Eron. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ei, Manoel Leite. Pula a catraca. Pula a catraca aí, cara. Compartilha a live aí. Sabe o Matheus? Boa tarde. Tava indo bem, mas nem tudo é perfeito, né, Ovunil? Joan também embarcou no nosso busão. Bruno Henrique, Andretinho. Vamos pegar aqui agora. A Elane, sirvina isso? Bora, Elane. Entra aí, moleque. Vem cá. Tá se fazendo de difícil. Ela quer entrar. Eu sei que ela quer. Cala. Vem cá. Boa tarde, bonita. Ó o criado. Não deu nem boa tarde pra nós. Mas é isso, Jonathan. É isso. A gente segue aí, né? A gente segue daquele jeitão. Eu não ando muito na linha. Não, senão você não me pega. Piada pra padrão Felipe hoje. Tem que vir pra cá. Atende o celular, eu! O povo não atende o celular. Eu tenho que vir pra cá, ó. Vou ter que pegar ali a direita. Direita? Esquerda. Pegar a direita ali. Ah, tio. Eu não tô sabendo frear, mano. Eu não tô sabendo frear. Eu não tô sabendo frear. Daí eu fico assim, entendeu? Tipo, só na... Simulação de... Simulação que eu tô... O jogo não freia. Lucas Oliveira Amaral pulou aí o... Pulou a catraca. Vambora, Luquinhas. Vambora. Epa. Ô, motorista! Pode correr! Que a quinta série não tem medo de você. Vai! Olá, Amir! Salve! Ó o pai aqui fazendo trabalho já, ó. Ixi, eu correi sem, Brasil. O negócio tá sincero aqui, hein, Lucas? Se o passageiro ficar bravo, ele perde a linha? Vamos ali pegar agora a Ivone. Quem mais vai embarcar no nosso busão? Tá deixando coração pra nós aí, ó. Nercílio, Vanderlei Paz, Beni Bazuca, Nádila, Max Mad. Vamos lá pegar eles agora, que esse é o pessoal que tá no ponto aí, já. Tá comendo o que isso aqui? Chiclete. Oi, Klebio. Boa tarde, Cesário. Vamos, Cesário, viajar? JB. Ô! JP Bezerra lá esperando nós, ó. Poxa, já tava olhando no relógio já. Não reclama não, JP. Vai lá olhando no relógio. Tu não reclama não, homem. Eu tô no horário ainda. Vai, tu vai subir não. Agora vai se fazer difícil agora, ó. Consegue acompanhar essa viatura, porque ela só corre. Bora, JB. Ai, rolando lá, rapaz. Vamos, JB. Ai, ai. Eu vi tu mexendo no celular ali, viu? Sai do WhatsApp, rapaz. Vamos, tá? Já vai, Daniela. Beijo, amiga. JB forgado, rapaz. Fico mexendo no celular ali, em vez de... Opa, o ônibus é pra cá. Tô aprendendo ainda a dirigir, mas tá bom. Tô no melhor do que de caminhão, né? Você me dá carona? Claro, Cesário. Vou pegar você no próximo ponto, tá bom? É só deixar um coração, galera, que eu sei quem quer pegar o ponto aí. Quem quiser descer, deixa o like. Luiz Ribeiro quer descer. O João também já não aguentou mais, já quer descer. Ô, João, não vai descer ainda não. Como assim você já quer descer? Você chegou agora. Saudade do Bus Simulator. Última vez que eu joguei foi em 2014. Esse aqui é o The Bus. Esse não é nem o Bus Simulator. Olha lá. Abriu, Cesário. Tô chegando. Cesário vai entrar. Na próxima aí, o Cesário vai entrar. Olá, Gerardo! Saludos, bebê! Tô chegando, hein? Acabou de chegar, ela tá indo, tá vendo? Onde você vai, Daniela? Quero descer, que a motorista tá ajudando. Você não vai descer, não. Você deixou o coração. O coração é pra embarcar. O que você falou aí? Ah, tá. Quer descer. Não vai descer, não, Daniela. Daniela falando que quer descer, gente. Eu, hein? Não, vai descer, não. Folgada. Vai ficar comigo até o final. E aí, Gustavo Nanete. Salve! Gustavão também quer descer, Gustavo. Deixa um coração quem quiser embarcar agora, hein? Tô chegando pra buscar. O André Luiz tá embarcando. Vambora, André. Ops, vou deixar o like aqui. Oxe, o que é isso? Tira a mão daí, rapaz. Olha lá. Ai, o que é isso, rapaz? Todo mundo vendo isso na baixaria, hein? DT Aquaman! Pagou a passagem pra a tia dele entrar? A tia dele é folgada, ó. A senhora não vai entrar, não? Ai, obrigada. Sérgio Martins também tá entrando. O Leonardo tá descendo. Vambora, Leonardo. Vambora, João Batista. Aí. Ué, fechou o semáforo! João Batista, você me distraiu, hein? Foi minha mãe que me ensinou essa. Não sabe o que eu sou, né? Chama... Oh, Felipe! Entra, pagoinha folgada. Você viu, Daniela? Ela é folgada. Oi, Raíle! Michael, como assim você quer descer, rapaz? Olha. Eu tava esperando você abrir a porta. Tá vendo a tia do DT Aquaman aí, rapaz? É folgada? Oi, Regina! Salve, moleque! Oi, Jair! Boa tarde, Anderson! Vamos ver quem que a gente vai pegar no próximo ponto aí, galera. Vamos ver quem que tá no ponto aí. O Valdeiro já tá no ponto. Babu também tá no ponto. Juninho Oliveira. Tô chegando, Juninho. Calma aí, que vai chegar. Tô jogando Proton Bus. Deve ser engraçado os passageiros falando aqui. Vou comprar. Oi, Caio. Tudo bem? No Xbox é ruim jogar sem ter o volante. Entendi. Vambora, Nona? Abriu o semáforo, galera? Não sei se abriu, não. Vambora! Pronto. Vamos despedir daqui a pouco. Tô esperando você me pegar. Oh, rapaz! Você já tá no ponto? Oh, a tia do Aquaman é embaçada, rapaz. A senhorinha é embaçada, moço. Ela ficou assim pra mim, tipo... Vou abrir a porta, não. Parada solicitada. Solicitaram uma descida aqui. Foi o Marcão PH. Vai descer. Certo que ele vai almoçar na casa da tia hoje. 0800. Você pagar aí. Se quiser apoiar, mas não tem propaganda. Ah, é um jogo... É pra celular, aquele... Esse Proton Bus? Oi, Juscelino. Oi, Cassiano. Salve. Boa tarde, Wesley. Vai agora devagar que ela tá aí dentro. A tia do Aquaman aqui dentro? Brincadeira, brincadeira. Parra isso, ó. Segura, tia do Aquaman. Esse busão aí vai pra São José dos Campos? Vamos sim, Luquinhas. Aqui, ó. Pode olhar aqui na frente aqui, ó. No sentido... São José dos Campos, tá vendo? Só que tá escrito em inglês aqui. Aí não dá pra entender, mas é São José dos Campos que nós tá indo agora. Bora. Essa câmera aqui um pouquinho, né? Pra gente ver como é que é o jogo por fora também, que eu... Gente, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Nem é mentira. Entendeu? Eu só apenas configurei mais ou menos porque eu não consegui arrumar o freio, entendeu? Vocês podem ver que eu tô freando meio errado. Eu tô de bike. Leva os dois. Ah, Gil. Ô, Gil, vamos andar. E também isso complica, né, moço? Não sei se os caras liberam ou não entrar com a bike, mas acho que sim. Pode entrar, pode entrar. Vai. Passa lá por trás. Eu vou abrir a porta de trás pra vocês, Gil. Você entra. Vai. Tô chegando, Gilvã. Tô chegando. Marizil também tá chegando. Tá no ponto aí, Marizil? Tô chegando, hein? Tô chegando, Binho. Ó o Binho ali, ó. A Cida ali de shortinho. Eita, Cida. Tá bonita hoje, hein, mulher? Bom dia, Cida. Ó lá. Desceu ali o Douglas do Santos. Desceu. Ó a Cida. Ô. Cida tá com tudo. Tá maravilhosa. Bora. Acelera devagar, Caio. É errado sentar atrás do motorista. Ó, Caio. Olha. Quem gosta de sentar naqueles bancos de cima lá, aqueles bancos mais altos? Eu sempre gostei, galera. Eu sempre gostei. O Alezinho vai descendo para o próximo ponto. A Renata Tristão vai subir. Vamos ver a Renata ali, que roupinha que ela tá hoje. O Jair passou sem pagar, ó. Pulou a catraca, Jair cheiroso. Pulou a catraca, Jair. Interessante, Moisés. Então vamos. Ó, de calçadinhas que a Renata tá hoje. O Gustavo Lima também tá desembarcando. Bora, Gustavo. Vai subir, não. O Gustavo tá achando que é bagunçado aqui? Apagar a passagem. Bora, sobe. Ó, Gustavão, todo chavoso. Oi, Dike. Tudo bem? Até porque se você sentasse no banco de baixo, aí sentasse... Também não é assim. Eu gostava de ir no fundão aí. Quando passava na lombada, a gente pulava. Eu também. Percebe-se, né? Que o jogo tem um leve lagzinho. Mas eu acho que eles vão arrumar isso aí também. Se bem que tá na versão alfa desde 2021, pelo que eu vi. Tô sem grana. É, beleza. Quem tiver sem grana pra pagar a passagem, galera. Hoje nós estamos aí com várias passagens de graça. Aqui o Francesco, o Diogo e... Quem mais? Quem mais pagou aí? Matheus. Um monte de gente pagou aí. A Gabi. Não sei se pode ficar à vontade. Compartilha aí pra pular com a traca também. Caso vocês, né, se interessem aí. Nós pegamos o Gilvan também. Porque o Gilvan tava de bike, né? Rapaz, eu preciso de um PC danosa pra rodar esse negócio aqui. Não é possível. Senta em cima do pneu. Não sei não. O que que é isso aí? Agora senta no fundão aí com os parça aí, rapaz. E as amigas pra rir alto. É, é verdade. A gente que é motorista, a gente fica bolado com esse tipo de coisa, tá entendendo? Ô, seco, corre. Tô sem grana, por isso que eu pulei a catraca. Não, de boa, de boa, de boa. Pode pular a catraca. Quem quiser compartilhar aí, vocês vão tá pulando a catraca aí. Sabe fazer o config ao menos? Não. Nem mexi nisso aqui ainda, MTS. Não mexi, gente. O jogo tá no cru mesmo. Sem mod, sem nada. Apenas na rodagem aí. Só configurei mesmo os pedais aqui. Não configurei também... Olha. Nem o force feedback. Não configurei nada. Apenas abri o jogo agora. Comprei o jogo faz 10 minutos. Já tô jogando. Eu olhei um pouco as especificações dele pra saber como é que era o jogo, né? E eu vi que ele tá na versão alfa. Então, ele vai tá com muita coisa ainda pra arrumar. Né? Mas eu tô achando incrível. Muito lindo, né? O que vocês acharam? Dá uma nota pro nosso busão aí, galera. De 1 a 3 aí. Qual que é a nota que vocês dão pro nosso busão? Vai. 1 a 3. Bora, Gil. Se tua vez entrar. Vai. Percebe-se que eu não aprendi a frear. Daí o povo fica assim, ó. Pra descer do bicho. Tá travando aí, tá, mano? Porque o jogo é pesado. E não tá bem otimizado ainda, né? E aí, Lucas? Salve. Transporte da DOL. Viaje com emoção. Esse é o slogan, rapaz. Até a pessoa descer. Eu nunca vi também ônibus da Scania. Não sei se é... Ué, rapaz. Olha lá. Olha lá. Nota 2. 2 de Té. Perdeu, perdeu. Meu amor, que céu. Vambora, que o Marcelo já tá querendo já... Já tá querendo já pegar nosso celular aqui no ônibus. Vambora. Vambora, Dinho. Salve, salve. E aí, Edson Ferreira? Salve. Esqueceu de dar a seta. Então, eu não configurei a seta ainda direito, né? Aí fica difícil. Preio pra quê aí, ó? Vai na parede, hein? Rapaz, agora tá ficando estreito o trem aqui, hein? Agora tá ficando difícil. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Como é que você tá? Galera. E aí, Adriano Ferreira? Salve, salve. Minha tia vai descer no próximo ponto. Tá bom. Que isso, seco? Eu, hein? Que isso, rapaz? Que conversa é essa? Bora. Sabe, Marcelão? Ou seja, a Dó não configurou nada. Eu configurei. Na verdade, eu só instalei o jogo mesmo. Achei muito legal ele. E daí eu quis trazer pra trazer uma coisa diferente, né? Pra vocês. Se esse busão fizesse uma linha só... Hã? Uma linha só na batatória. Ele seria um busão circular? É uma circular, né? Nem sei se o povo desceu. O povo desceu? Acho que desceu. Nem a Dó é configurada que virar o jogo. Humora. Informação. Aquele banco que é mais alto é... É... Abaixo do pneu? É isso mesmo, né? Eu acho que é. Não sei. Nelbuzz, Mega, BRT. Só tem busão aí da Volvo e da Scania. Nesse aqui que você tá falando? Nesse jogo? Gostou, André, Izu? Sim! Esse aqui é o Urbano, né? Achei muito legal esse jogo. Gostei. A pessoa que me ama me dá conselho. Sabe que eu nunca vou ouvir. Como assim? Não entendi. Eu dou valor pra quem gosta de mim. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. Oh, Du. E aí, meu querido? Boa tarde. Tu quer pegar... Quer viajar comigo, Eduardo? Vambora? Marcos Carvalho também? Ah, é verdade, né? Faz sentido, né, Felipão? Eu nunca entendi por quê. É, porque o pneu ficou embaixo. É por isso que é mais alto. Eu achava que era porque era pra gente que era pequeno, entendeu? Você sentia um pouco melhor. Oh, thank you, Dante. Faz live jogando Call of Duty Mobile. Ah, DT Aquaman também faz live? Você faz live de coisa? Tem que animar os clipes apareceram. Ah, pra você fazer clipe? Apareceu? Tá parecendo uma camponesa. Ué, cadê o povo? Vocês vão subir não, hein? Vamos embora. O Marcos vai subir, ó. O Marcos também tá subindo. Oi, salve, salve. Filipinas! Isso é para você. Bom dia, Eduardo. O famoso GG aí, rapaz. Vamos embora. Good game. Oi, o gráfico... O mapa deles também é bem grande, né? Achei muito legal esse mapa. Você subiu, Daniela? Hum, tava bonita. Tô gostando de ver, hein? E aí, Rafael, salve. Pode acreditar que eu já dirigi ônibus na vida real. Você, Dilma? Olha aí, temos um motorista profissional na nossa live. Esse ônibus passa no shopping? Não, ele passa na rua do shopping. Ó o Filipão atravessando a rua. É, Filipão, tá bonita, hein? Oxi! Olha lá! Ele atravessou a rua, no meio da rua, passou... O cabelo ficou louro. Olha lá! O povo fica confirmando o seguro antes de subir. Que mentira! Que isso! O mapa dele é enorme, por isso que ele é pesado desse jeito. O PC desliga aí até... É, menino, o mapa é gigantesco, ó. Eu já rodei, 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 rodei aqui. E eu não vi nada repetido. Oh, thank you! Cosma! Resposta boa, rapaz. Não era o Filipão, não. Não era o Filipão, não era o outro Felipe aqui que eu lembrei de 2015 ainda. Ah, amiga, e o 4G tá melhor? Como assim? 4G... Ah, internet? Ah, não, entendi agora. Não, a internet tá de boa agora. Parece que melhorou. Depois fica ruim, depois melhora. A internet é assim, né? Mas eu tô vendo pra pegar uma dedicada. Daí vai ficar top. Passa na rua do shopping? Passa. E aí, Thiago Max? Bem-vindo. Gustavo também, seja bem-vindo. Muito obrigada. Oi, Luiz! Vai querer viajar com a gente, Luiz? Tem vaga ainda, hein? Tem vaga no busão ainda, hein? É muita coisa pro jogo renderizar, ó. Pesado, hein? E aí, Welton? Salve! Visão só tem... Tá morena no volante? Não tem o cobrador? O cobrador, acho que ele fica aqui atrás. Ó, eu vi a câmera traseira aqui. Quer ver? Tem uma câmera que mostra, ó. Deixa eu só ver qual que é. Tô tentando achar as câmeras aqui. Acabei de baixar esse jogo aqui, viu? Hum, não tá mostrando? Não tá mostrando, mas ele tem uma câmera que mostra lá atrás do ônibus. É bem legal. Ô, André, Zio. Vamos pegar agora aqui o Almir Silveiro, o Loque Bispo e minha mãe também. Bora, mãe. Embarca aí um pá de Adema. E aí, Ezequiel, salve! Hoje tá 0800 o MTS. Hoje aí, galera, vocês podem pegar nosso ônibus de graça. Ô! Rapaz do céu, olha lá! Que susto, nem vi. O cara entrou na minha frente ali. Tava distraída. Tá bem que eu tenho uma... Como é que é? Direção defensiva. Obrigada, senhor Ferrari. Você quer entrar no ônibus? Se a meia entrar de graça, like pra descer e as outras. Ah, é verdade. Agora. Agora eu não sei. É pra colocar o cinto. Quando a doutora tá dirigindo é meia tarifa. Ah! Sabe que eu sou pequena. Beleza. Que disso humilde! Que disso humilde! É... My English is not... I don't speak English. Sorry. Vou voltar um pouquinho pra trás, porque eu... Ó o pai passando ali. Perdi o semáforo aqui, peraí. Tem ninguém atrás de mim, então dá pra dar uma rézinha boa. Como patrocinam o ônibus? Como assim? Tô demitindo até o cobrador. O negócio tá sincero aqui, moço. Tinha que ficar na cadeira do cobrador, que lá ela é mais alta. Ah, agora vocês vão ficar me humilhando. Deixa eu dirigir. Oi, Pud. Salve. Obrigada. Quer passear com nós? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? O cara passou na frente da viatura e tá parecendo GTA. É essa, viu? O negócio aqui é sincero pra esse joguinho. My name is... Ah, que mentira. E aí, Francielle Moraes. Salve. Aqui tem mais cobrador no bolsão aí, que faz dois anos. Nem tem mais cobrador no bolsão faz uns dois anos. Sério? Eu achei que você tava falando do jogo. Da vida real mesmo. Dá pra sair do ônibus? Pra desembarcar, tem que apertar o like. Pra desembarcar o coração. Quem tá desembarcando aí é o Rodolfo Rodrigues, Teteia, João. O Pud tá entrando. Vambora. Embarcou? Sim. A Viviane embarcou também. Vamos, Viviane. Só a lindona. Bora. Teleira. Faz uns quatro anos. É? Não sabia. Moçambique, Teteia. Salve. Jefferson, Natan tá embarcando. No próximo ponto, Jefferson vai entrar no nosso bolsão. Obrigada, Jefferson, pelo coraçãozinho aí. Coração pra embarcar. Alguém vai descer, ó. Quem que vai descer aí? O Aro News. Já mandou, já botou sinal aqui. O Aro News que vai descer. Tá bom, Aro News. Ai. Na próxima você entra, Cassiano. Tá bom. Francisco também tá descendo. Na minha cidade faz alguns anos aí que não tem cobrador. Quem cobra é o motorista. Sério? Bora. Capital é São Paulo. Parece que é São Paulo aqui, né, Andresio? Tá aparecendo mesmo. Olá, Ghost. Salve. Entrou. Já desceu. Pronto. Vambora. Entrou todo mundo? Sentou? Bora. Tá certo aqui. Se bem que a gente tem que ficar nessa pista aqui. Que essa aqui é de ônibus, entendeu? Tem uma pista exclusiva pra busão, hein. Na vida real, parece que ela é lenda daqueles caras que diz melhor rezar do que frear. Merda. Meu Deus do céu. Tem que melhor frear, Luan. Tô me chegando. Quem mais tá embarcando? Luan tá subindo. Felipe Pinheiro vai descendo. Calma, Felipe. Oxi. Matheus Bernardo queria embarcar de qualquer maneira ali. Nossa, sobe, Matheus. Desculpa, Matheus. Nesse ônibus aí você aprende inglês, hein. A maioria das linhas de Curitiba e região metropolitana já andam sem cobrador. Ah, entendi. Ei, Djalma. Aqui na minha cidade a tarifa dos ônibus é zero. Se tirar o cartãozinho aí anda na cidade inteira de graça. Ai, ó. Então é com esse aqui que vocês estão andando, sr. Passa aí pro Allianz Park. Quero ver o Verdão jogar. Vamos lá então buscar aí o Isaac. Que nós vamos lá na Allianz Park. De onde vocês são, gente? Pra mim passar aí. Na cidade de vocês. Vai descer no próximo? Tá bom. Já tô, já tá coisado aqui. Gigi, gatona. Vai subir no próximo. Vem, amiga. A Giovana vai subir. O Aguamem vai descer no próximo, tá bom. Boa tarde. Vai descer no próximo ponto? E a bike também? Tá bom. Vou abrir a porta de trás pra vocês, Gius. Ô, Giovana. Graça e Caba, São Paulo. Felipe. O vovô Anildo seguindo a gente por apenas 900 e mil dias aí. Ó lá o Gilvan descendo na bike lá, com a bike. Vai subir alguém? Aprendi a frear direito. Aí. Bora. E aí, sumida? Eu tô bem. Eu tô sempre aqui. Você que sumiu, ó. Eu tô todos os dias aqui, gente. São Paulo, Zona Sul. Tá bom. Tô chegando. Tô chegando. Pra levar vocês pra assistir o jogo aí, hein. Boa tarde, Patrick. Tudo bem? E aí, ô Nudes. Salve, Caio. Seja bem-vindo. Chopinzinho Paraná. É isso? Tá indo pra Diadema agora, Giovana? Não, Giovana. Você desceu, rapaz. Você desceu ali na Praça da Moça ali, Giovana. Ó, o Caio Jorge passou aí, ó. Pulou a catraca, o Caio. Oi, Wesley. Oi, Glaucir. Salve. Que tipo de rota é o seu busão? Aí você me complicou, hein. Isso aqui é rotas paranormais. Tô brincando. Aí, ó. Meu estilo aí, ó. O busão aí. Urbano que fala, né? Urbano. I don't speak Filipina, sorry. I am speak portuguese. Ó a fina que eu tiro dos caras, ó. Ó a fina, ó a fina. Ó o trem passando ali. Nossa, que gráfico, mano. Tem várias coisas acontecendo ao redor, cara. Ih, que top. O Apolo também pulando aí, ó. Ah, pilotando meu coração. Vem, Apolo. Ganhou a passagem de graça. Ah, o destino aí é Alexander Pledges. Famoso criador do chiclete aí. I love you. Oi, socorro. Salve. Poxa, vai ficar me encarando, hein. O que é, rapaz? Eu não podia ir a Dema cobrar um cheque aí. Ah, que mentira. Que mentira. Rota do dia, lugar nenhum. Do nada, lugar nenhum. Gráfico lindo. Nossa, que gráfico lindo. Mas, menina, olha esse gráfico, sério. Eu tô impressionada. Imagina eu jogar com ele na tela cheia. Porque eu tô jogando ele com tela... Tô jogando ele na tela... Modo de janela, né? Imagina isso aqui no VR, mano. É muito legal. Boa tarde, Márcio Primo. Vamos, Márcio Primo. Quer embarcar? Tem que olhar no retrovisor aqui, ó. Vai entrar? Eu tenho que entrar na próxima. Então, eu vou passar aqui mais uma. Eu jogo no retrovisor. Preciso entrar aqui. Vai fechar! Vai fechar! Êêêê! Ah, é? Vou passar por aqui também. Só de rança. Dá 50 polegadas. Ah, não! Jogando Devoar com a resolução aí lá no chão. No modo janela. É tipo eu nesse aqui, cara. Esse jogo é tão pesado. Que até a live, ela fica meio, né? Dá umas travadinhas aí. Mas o jogo é pesadinho. Se essa linha fosse de café, seria uma linha expressa? Quero. Tô próximo. Tá bom. No próximo ponto, eu vou pegar o seu, Márcio. Obrigada, Luiz. Você também. Muito obrigada pelo elogio. Ajuda muito a gente que nem autoestima baixa aí. Pode elogiar nós. Eu no Devoar tava assim, ó. Foi difícil, mas foi legal. Tirando a cerca aí. É, a cerca foi o que me pediu, assim, sei, né? De dar o primeiro passo. Mas depois deu certo. Foi muito legal. Eu gostaria de jogar novamente com você. Assim que você... Se eu puder. Se é divertido. Eu vou virar aqui mesmo. Não todo lugar certo pra virar, mas vou virar aqui mesmo. Porque... É sim. Deu. Me obriguem a não virar. Aí. Ô. Esse negócio da câmera deles é meio difícil. Ah, acelera, Dom. Ó, dá umas leve... Umas leve travadinhas aí, mas... É aceitável, né? Pra quem joga com... Uma resolução com... Com mais de 60 FPS, eu vou... Não é muito... Dá muito certo, não. Mas pra quem joga até 60 FPS, eu acho que é... É tolerável, assim, Legzinho. Ah é, completamos mais uma rota. Vamos pra próxima rota aí agora. Já desembarcamos todos os passageiros. Ó, o ônibus está vazio. Vamos ver quem vai entrar no nosso blusão agora. Wesley Nascimento. Emmanuel Custódio. Sushi Sharma. É... Júnior... Ah, Giovanna pulou a catraca, ó. Giovanna pulou a catraca. Renderização. É... Normal o jogo alfa, é. É, tipo assim, eu já... Já sabia que ele ia ficar assim. Até por isso eu trouxe a live na live de domingo, que é uma live mais curta, né? Mas eu achei que ele tá indo bem. O jogo tá indo bem, tá? Tá tolerável. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que dar a volta aqui? Não posso entrar aqui. Eu vou ter que fazer isso... O retorno ali, ó. No ponto final. Vai dividir o café com a gente? Vou. Você também vai entrar, Cassiano? Oi, Paulo. Tudo bem? O avô do Dudu Eats pulou a catraca de novo. Fim do trampo. Agora nós vamos fazer outra rota aí, né? Ô, Luiz. Obrigada. Eu tenho que vir pra cá. O jogo tá mandando eu vir pra cá. É, pai! Agora eu quero ver. Agora moeou o trem. E aí, Ricardo Magalhães, o que eu passo agora? Vou dar uma rézinha aqui. Deixar o bombeiro passar, né? Eu tô dando ré de anho. Pera aí. Nossa senhora, bate na... Alô, Jove! Obrigada, Paulo. Manda! Beleza, agora vocês me complicaram. Como é que eu vou voltar aqui, meu Deus? Ele não vai. E agora? Não dá pra fazer... Não dá pra dar câmera zero aqui, não, galera. Não sei como é que eu faço aqui. Dá uma ré, DOL. Olha, mas o outro não deixa eu dar ré. Vou lá pra frente. Deu ruim. Ah, é fechado! Oh my God, é fechado. Vou ter que dar meus pulos aqui, moço. Vou ter que dar meus pulos. Esse jogo não tem câmera zero não, Brasil. Isso aqui é na raiz mesmo. É raiz mesmo. Bora, vamos dar nossos pulos aí, Ricardo Magalhães. Beijos, Wesley. Deu certo, God. Marcelo Games. Pulou a catraca. O Vônio do Duetes também pulou a catraca. Bora. O ônibus é pra cá, mas eu vou ter que vir pra cá mesmo. Se fosse Bus Simulator, ia aparecer umas 50... 150 e pração no canto da tela. Já fez barbeiragem, é o que seria mais um. Eu tô tentando dirigir certinho. Bom dia, Gilson. Boa tarde, boa noite. Beijo, Nior Moura. Salve, Duque. Anoyang. Ai, I understand, Duque. You from? You from? Se fosse no Proton Buzz aí, os passageiros já tinham falado... Comprou a sua catraca. Eles falam, mano? Sério mesmo que eles falam? É real mesmo que eles falam? Que legal. Nossa, ainda bem que o... Coisa ali não é real. E aí, Jefferson? Oxi, Wesley. Lógico que a gente gosta. Capaz, moço? Vambora, Wesley. Vai, sobe aí, moço. Vamos ver quem mais tá subindo aí. Eles falam? Que legal, mano. Eu já quero esse jogo. Timóteo tá subindo no nosso busão. Luiz Daniel também. Seja bem-vindo. Júnior Moura Jefferson. Embarcando no busão. A tia do Jefferson entrou sem pagar. Mas tá bom, suave. A Maria Paz entrou também. Vambora, Maria. O GPS tá mandando nós ir pra trás, mano. Eu vou seguir o baile aqui, mano. Eu vou seguir o baile aqui. Tá vendo que abriu já. Tá mandando a gente ir pra trás. Porém, entretanto, todavia, ele tá calculando uma nova rota pra gente aqui. Vamos ver. Ótima live. Beijos, Marcelão. Tamo junto, meu querido. E aí, Ed? Fê Santos? Posso pegar você nesse próximo ponto aqui, Fê? E você, Erislane? Eu posso pegar você, amiga? Vem, Erislane. Vou pegar geral aqui. Já desceu um pessoal também. Dá seus pulos do... Desculpa. Entra aí. Entra, Ed. Vai, vambora. O Ed não quer vir, não. Ah, vem. Oxe, mulher. Isso é roupa de... Olha só. Parece eu andando em casa. Isso é roupa, hein? Não se atrasa, hein? Desculpa. A dó joga abaixo. Vacila, hein? Olha. Tá lotado aí. Cheirinho de aboticário e tudo, velho. Boa tarde, Luiz. Obrigada, Silvano. Se a gente entra na sua casa, entra logo, ô, Moluco. Lá no Rio de Janeiro, a pessoa anda de ônibus assim. Anda assim nos ônibus? Sério? Mentira. Como assim? Não entendi. Quer entrar no ônibus aí, ó. Como assim, Luiz? Não. Vamos entrar no busão aí, de boa. Suave. Suave. Você sabe que cada dia o Marcelo Games está sendo atualizado. Se parar de vir notificações, já sabe. Ah, tá. Da Marcelo Games, né? Ah, marido. Amarelo não dá pra passar, não. É, mas semáforo cada 10 minutos nesse jogo aqui. Boa tarde, Jefferson. Oi, Ricardo. Leva o Alex, vamos. Vou pegar o Alex no próximo ponto, então. Bom, vem que eu não sei frear de frear, sabe? Configurei aqui pra puxar o freio de mão, mas não adiantou muito, não. Aquele tipo de roupa e traje... Ah, é verdade. É mesmo. Lá é calor, né? Beira praia é mais ou menos sempre assim, né? Oi, Gabriel. Salve, Paulo Pedro. Bem-vindo aí. Amade. Amarelo significa que vai dar. Amarelo significa pode ir. Vai devagar, né? Tipo, vai, confia. Adão, não pula com a traca. São do mesmo tamanho. Olha esse Gilvan, cara. Alguém dá um banho no Gilvan? Tô brincando. Oi, Nelson. Balneário Camboriú. Salve, amém. Inclusive, eu tava jogando... Indo jogar pro Atambuz. Aí tinha baixado o mod do mapa de São Paulo e tudo mais. Aí veio a notificação da live. Ô, eu quero ver esse Protonbuzz aí, mano. É no PC, ô, Bonildo? Ele tem um gráfico parecido com esse aqui? Corre que dá tempo, pois. Olha. Já vai, já vai. Pode ver que ele tem o horário também, tipo, 24 horas, entendeu? Vai passando. Tipo, se tá chovendo, chove no jogo. Se tá sol, faz sol. Ele não fica só com esse clima. Isso é muito legal. O que é isso, Alex? O Alex pagando aí pra nós, aí, ô. A passagem da senhora. Vem, Alex, para o trono. O rei da constelação. O Alex tá no ponto, meu patrão. Vem, rei Alex. Vem. Obrigada, Alex. Pagou a passagem aí. Vambora. O Alex agora é meu cobrador. Vambora, Alex. O Proton, você que escolhe a esquerda de dia, chuva, noite, solarado. Esse aqui também. Tem, tipo, assim, se você quer escolher... Também, sabe? O clima. Aí eu achei interessante deixar 24 horas pra gente ver. todos os climas, né? Tentar ver todos os climas. Tem hora? Não quis pagar, não. Fui embora. Ó, Silvano, desculpa. Como é que você tá? Esperando a live de GTA V aí que você prometeu. Pois é, eu prometi a live de GTA V? Não prometi nada, não, mas... Eu falei que ia trazer GTA. Porém, meu GTA é... Eu consegui fazer ele funcionar, mas o... Os... Os carros não tão funcionando. Oxe, amanhã. Oxe, gente. Tá fazendo dancinha ali, Odô. Tem pra PC e ir pro Android. Ah, tá. Ué, galera, o que tá acontecendo aí? O que aconteceu com a gente ali, rapaz? Ou, entrou tudo de uma vez, tudo junto? Nossa Senhora! O que é isso? Oxe, o que é isso, rapaz? Entendi, não, mas tá bom. Esperaria todos os dias, até seu ônibus acontecer. Tomar açaí? Ô, meu querido. Ah, açaí faz tempo que eu não tomo, hein? Suporte a modos. Isso é legal, achei interessante. Você viu, Marcelo? O povo fica aqui, um engarrando o outro. O que é o motorista... Nem que eu era o motorista. Ninguém quis entrar. Depois, um foi empurrando o outro. Depois que viram que eu era o motorista, foi um empurrando o outro. Vocês viram? Isso aí é um vacilo, entendeu? Fala que é o motorista. Ficaram me empurrando pra ver quem ia, quem não ia. Vamos pegar aqui agora o David Vardiero. O Rodrigo Sá, o Vicente de Paula, a Kathleen Diamond. Kathleen? Kathleen? As amiga Vicente aí também. Bora, o Rodrigão entrando. A Mara Pereira também tá entrando. Vem, Mara. Pra você ter ideia, o jogo de ônibus aí é com... E eu jogo com carro, simulando como se fosse Uber. É legal? Eu não vi ainda o... Esse jogo não, cara. Não é perfeito, mas dá pra simular. Achei interessante. Eu vi o The Crew 2. Cara, que jogo lindo. Dá pra jogar de tudo também com o avião e tal. Achei bem legal. Interessante. Não apareceu o final vermelho, meu Deus! A Giovana aí, minha... A minha cobradora aí, gente. Obrigada, Gigi Gatona. Salve, Ronald. Pegar aqui a Giovana, que ela já tá no ponto. Amigão te cantando muito aí, hein? Menino do céu! Não vai caber estúdio, gente, não, galera. Não, vai caber estúdio, não. Não, não, não. Vai no próximo. Vai no próximo. Não, vai entrar 40 pessoas. The Crews. Eu achei muito legal, cara. Quem pagou passagem pelo estudinho, né? O jogo já pesa, mãe. Vai pôr em molde. O Alex voltou! E a passagem para todos vocês, ele pagou. Obrigada, Alex, pelas estrelinhas. É o rei da constelação. Vem, Alex! Que ele agora, o Alex, ele tá aqui de cobrador comigo. Bora. Oi, Maílson. Tudo bem? É, eu sou o rei. Então vem para o trono, vossa majestade. Bem-vindo de volta. Vou parar aqui, parece que tem alguém querendo descer, ué? O jogo tá mandando parar. É o povo ali que ficou de costas. O povo não dá nem bom dia pra gente, ó. Ô, Felipe, dá bom dia pra nós. Obrigada. Hoje saí pra almoçar com a família. Agora vamos dar uma matinha no shopping. Tá bom, amiga. Bom passeio. Amo você, lindona. Tô entrando sem máscara. Nada, todo mundo com máscara, rapaz. Rapaz, eu falei que tava pesando o busão, galera? Tá pesando, meu. Tá pesando, tá pesando. Vai ter que descer alguém, hein? Vem! Oh! Ó a lag dela. Onde ela comprou aquela lag? Olha como é que deixa, né? Deixa saliente. Eu quero... Ô, moça, onde você comprou essa lag aí? Lag de oncinha, onde você comprou? Ficou saliente. Eu gostei. Vou querer uma lag dessa. Pra mim fazer meus exercícios. Meus exercícios. Parece que esse povo não tá me ouvindo. Alô! Oi, Matheus. O que tá rolando desse busão aqui? O jogo tá mandando eu parar aqui, mano. Tô parada, meu povo não quer entrar, não. Olha, eles dão as costas pra gente, a gente que nem viu. Tá bom, então. Vou embora, então. Não para nada, não. Já tá cheio o busão. Vambora. Tá parecendo a simulação de tono mecânico. Eu falei que esse jogo é completo, mano. Falei que o jogo é completo, vocês não confiam? Quase, rapaz. BMW aqui não dá, não. Meu bolso não dá. É, The Crew tem o modo doll esse. Dá pra jogar com o avião. Eles desistiram, não quiseram ver, não. Aí o pessoal nem me ouviu. Vocês viram que eu fingi que nem tava me ouvindo. E aí, Angela Maria? Salve. Quando a doll chega, os passageiros dão as costas. Não, eu vou no outro, eu vou no outro. Aqueles primeiros aí, quem pagou a passagem? Ah, o dos primeirinhos? O Diogo. O Diogo pagou a passagem dos primeiros, aí depois o Frantiasco pagou. Fica caro, Leonardo, né? Rapaz, se eu pegar uma BMW dessa aqui, aí acabou em nada. Trilha sonora do busão. Sigo. Ah, qual é? Vocês são engraçadinhos, né? Rapaz, esse semáforo é três tempos, meu. Que demora. Vamos lá pegar o Celso agora, que o Celso tá esperando a gente. Vugo, RDT também tá esperando nós lá. Viola, Vanderlei. Ah, pelo amor de Deus, vai parar, não. Já perdi o trono. Ah, esse aqui é pra compartilhar também. Se você puder compartilhar, Lexinho. Pra passar... Esperar o pedestre, né? Ah, o pedestre já foi, moço, vai. Ah, vai tombar. Renderização, tá ok. Mas também é o tanto de carro, né, cara? Tem que ver que o jogo tá pesando, porque é o tanto de carro. Meu PC não é tão bom assim, né? Ah! Nossa, eu fiquei, 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 fiquei que não queria, né, bater na BM e acabou que no final conseguimos. Vencemos. Já passou na sala em Fala Maluf? Já, já passei, já. É aquele semáforo, meu. É enorme aquela rua, cara. É enorme aquela travessia, né? Eu só ia andar nesse busão, que seria a primeira vez que eu usaria uma alavanca de emergência. Que vacina, hein, Felipe? Nossa. Não vai me levar também? Vou, Marcos. Vou levar a Juliana também, o Arthur, a Luciana, o Mariano. Vou levar vocês tudo. O Luiz Sobral também. 35 de 5, 32 de 5, resultados de traducionais. Que camisa tem a esperar por você? Não entendi. Pera, pera. Uh! Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Atravessou, vocês viram, né? Então não tem moral, não tem nenhuma. Moral nunca nem tive, quer dizer... Vamos, Luiz, eu levo você comigo, vem. Marinho! Pulando a catraca! Ai, vai cacete. Alguém quer descer aí? Quem quer descer? Quer descer, Elizabeth? Quer descer ou quer subir? Boa tarde, Marinho. Como é que você tá? Ai, Vuviette! Não sei o que ele falou, não. Mas do jeito que tá hoje, uma humilhação que eu tô sofrendo aqui, com certeza foi me xingando. Hoje eu tô só recebendo xingamentos só, meu. Pelo amor de Deus, vamos me elogiar, galera, pra aumentar a autoestima. Oi, Robert! Vamos, Luciana! Você tá no ponto de agata. Eu não vou nesse busão, não. Você vai, sim. Você escolhe, você não tá entendendo. Uou, seu coração! Chama o busão da dozeira! Não rimou nada, não! Então, sobe aqui no busão. Eu quero subir. Vem, Cassiano! Tem que aprender a parar nesse jogo. Quer entrar atrás, hein? Entra atrás, hein? Moço, onde você comprou a sua calça? Que linda, hein? Boa tarde, senhor. Olha o caderno, nem olhando meus olhos. Só brincadeira, viu? Ah, Marcos. Comprou a carteira na 25. Bem-vindo, Sora! Salve, Dedé! Boa tarde, Ana Célia! O que que tá pegando aqui, tá? Todo mundo estacionado aqui. É uma ré aqui, vou vir pra cá. Aqui é ponto de táxi também, parada de táxi. Passei. SP Trans aí, dá uma colada na live, rapidão. Não! O que que você falou de mim aí? Fala na minha cara, bonita! Ó, eu se fosse motorista de ônibus. Nossa, essa motorista aí tá carregando boirão, hein? O motorista tá carregando boirão, hein? E aí, Valmir? Ah, Viviane, obrigada. Você é o Luiz? Então vem, Luiz. Embarca no meu busão. Transportes no Moarão. Ponto de táxi aí no busão. Pois é, cara. Padrão, né? Vem, Manin! Sobe! Bora! Boa tarde! Boa tarde! Pode vir, Fê, não morda não. Pode vir. Só se você pedir. Vem logo! Folgada. Ela quer que pare na frente dela. Essa daqui é folgada. Vem, sobe. Amiga, não se põe duas roupas estampadas, não. Não se coloca. Você tá parecendo eu, sem estilo nenhum. Ah, você vai chamar o Uber, então? Ah, então você vai chamar o Uber, então. Então tá bom. Então você fica aí, então. Então tá bom. Chamou o Uber. Não quis vir comigo, não. Só porque eu falei da roupa dela. Agora eu entendo quando as pessoas falam mal de mim. Chamou o Uber. Não veio comigo. Deixa ela. Também vai ficar esperando. Tomara que chuva. A KK não quer subir. Vai de 99. Renato! E aí, Rê? Não! Só porque eu falei do look dela, você viu? Eu falei isso pro seu bem, amiga. Passageiro fica pra trás. Quem perde a linha motoriza. Do nada uma muralha que Marcela... Ei, gente. Mas Marcela já comprou o jogo, ó. Vai vendo. Tô brincando, Marcela. Tô brincando, tô brincando. Uh! Tá bom, né? Ela não quis isso, viu, Carlos? Tá bom, tô. Vou fazer nada também, né? Vem! O povo vira as costas, meu. Quando eu chego, eu acho um absurdo. Nossa! Vou tá lá, é 4K. Ó lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ó, o Renato, ó. Pulou a catraca. Vai vir com nós, hein, meu... Cobrador. Vem, Renato. Linha 100. Marcelo Osvaldo. Calma, Marcelo! É, Marcelo! Já comprou o jogo, Marcelo? É, rapaz. Já subiu. Sabe por que ela tava com roupa de cortina de cozinha? Na verdade, aquela mulher aprendeu a se vestir comigo. Olá, Marcelo! O cara avisou, né, pelo menos. Boa tarde, gata. Passei pra compartilhar e deixar aquele like aí. Tô no serviço ainda! Beijo, rei. Até mais tarde, meu querido. Beijão. Obrigado por compartilhar, deixar o likezão. E você fica aqui como meu copiloto, seu lindão. Andar de ônibus aí é ganhar consultoria grátis de moda, hein? Que eu não tenho também, que eu não... Vixi, mano. Oi! Oi! O jogo é afo e o Marcelo já fez o marketing. O Marcelo já é o quê? Já comprou a versão dele aí no jogo. Regress do grupo. Oi, mas! Picsopique! É, rapaz! É uma palavrinha que eu adoro. Fala, rosa, como? Oi! Oi, vai até? Pera ainda, pera ainda. Aliás, gente, vou colocar aqui também pra vocês o canal do Davizinho, tá? Davizinho é um cheirozinho aí. E vocês podem lá, tá seguindo o canal deles. Ai, não senhor, vou ter que passar, vou ter que passar. Obrigada, obrigada, obrigada. Desculpa. Eu vou fazer um favor, por gentileza. Eu sou da Indulésia. Salve, salve, salve! Bora, Michele. Salve, salve. José Raimundo. Kim também embarcou com nós aí. Jackson Rocha e Joaquim. O Joaquim já tá no ponto, hein, Joaquim. Linha 100. 100 regras. Olá, José. Eu sou da Macedônia. Olá, Marc Andres. Bora. Sobe aí, galera. Sobe aí, sobe aí. Ah, vai chamar o Uber também. O outro for. O povo não quer. Linha 100 lei. Oi. E aí, Rose, salve. Ué, moço, tu não vai subir, não? Pera aí que eu vou ter que dar uma rézinha pro bonito. Vem. Vem. Tu é folgado, hein? Tu é folgado. Folgado, viu? Linha 100. Sem noção. Sem condição. Sem noção também, né, meu? Mas me ensina a conduzir aí necessário pra segurar. É segurar a minha mão. Não entendi. E aí, Benjamin! Nosso co-piloto Benjamin Moraes. Aí, vambora. O cobrador Benjamin. Salve, Leonardo Henrique. Agora nosso novo cobrador. Obrigada por compartilhar a nossa live. Os compartilhadores são cobradores da nossa live. Na rotatória, siga em frente. Impressão minha ou Johnny Cage? O busão mais famoso do Brasil. Até o Johnny Cage... Pera aí, quem que é o Johnny Cage? Quem que é esse cara? Eu não conheço. É o Nicolas Cage. O Nicolas Cage entrou no busão. Fora. A linha aí, ó. A linha 100 é o bonde da zoeira. Vamos pegar aí no próximo ponto o Elton Marcos. O Junior Silva. O Mohamed. O Dolvin. E o Fabiano na próxima linha aí, ó. Devagar, Benson. Desculpa. Por isso que eu tava ouvindo o Claudio ratear lá atrás, ó. Galera, dá bagunça. Todo mundo aí pro final do ônibus. Vai ter pagode no final do busão, galera. Vai lá. Já tá Cade. Ah, é do MK? Nem... Nossa, nem sei. Tá um bonitão aí. Nossa senhora, isso que eu jogo MK, hein. Isso que eu jogo MK, nem sei. Eu tô falando pra vocês que eu não sei o nome de nada. Opa. E aí, Jocelino? Olá, bocas. Na rotatória aí. Siga em frente. Vale pro lado. Se liga na... Na batida do cavalo. Cavaco. Próxima estação. Coração do Benjamin. Tem salgados aí, Marcelo? Deu vontade de apertar essa maçã do rosto. Ei. Hoje eu tô sem pó, cara. Por isso que minha pele tá assim, brilhosa. Não passei pó, esqueci. Oh, que semáforo demorado, rapaz. Nossa senhora. Eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Ai. Vai, moço. Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, hein. Tô entrando, tô entrando. Aí. Cavaco. Vambora. Vambora. Agora vai. Entra aí. Terra sem leis. Não estou conseguindo enviar aí da página indisponível. Ué. Vou colocar só uma coisa aqui, peraí. Ué, Brasil. Oh, literal. Não, é negócio. Deixa eu ver. Será que hoje não tá dando? Obrigada, bocas. Benjamin. Eu que não sobrou esse ônibus. É, Eber. Sobe aí, Eber. Bem-vindo, Robin. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Eber. Vambora. Próximo ponto. Vamos pegar a Lilian Majest aí. Vamos pegar o Renato lá também, que ele já tá saindo do serviço, né, Renato? Até que hora você vai trabalhar hoje, Eber? Quero andar com você de mãos dadas. Mas como é que eu vou dirigindo aí? Tá dando página indisponível? Ué. Peraí. Deixa eu ver. Ah, tem esse outro aqui também, ó. É mesmo, não tá dando pra acessar o site, não. É, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Peraí que eu vou pegar esse aqui, ó. Já vai. Tem um outro. É esse aqui. Oh, Hunter. Boa live, amiga. Beijos. Tem que ligar a página na tomada, hein. É, tá dando mesmo. É, bem que eu vi, né? Deixa eu desfixar. Peraí, rapidinho. É, devem estar atualizando alguma coisa. É, devem estar atualizando alguma coisa. Como é que nós já vai, hein? Valeu, Gabriel Carvalho. Salve. Tô entrando no outro aqui. É, alguns ajustes. Tô tem que tocando. Tô. 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 não entra não tá dando ah tá, achei aqui se quiser mandar um real aí pra testar oi mandar um real pra testar aí, tamo junto e aí, Hortêncio Flávia, acordei agora 7h20, eita, nós ele tá funcionando, esse outro aí o link desse, fica esse aí pra mim, fazendo favor amorildo que bom aí sim, hein obrigada aí, o Edio está aí, ó, entrando no nosso busão sem pagar, esse é o nosso cobrador Edio, né o cara aqui é furgado, hein obrigado, Vonildo hoje, Gilberto, começou a chover, hein, galera nossa senhora vou pegar o pessoal aqui que já tá mohando tá mohando o povo aqui, moço eita, como é bonita, hein, opa oi, bom, boa tarde boa tarde, tudo bom, opa e aí, moreno seu lindo ui, só gatinho, hein bora ui tá um real obrigada, Benjamin gostou legal, né, ó, tá chovendo, galera tô falando pra vocês tem climatização é climatização que fala? eu não sei se é climatização o Elton agora é nosso co-piloto vambora, o Elton cobrador, nosso cobrador eu esqueço gosto do jeito que você conduz ó, obrigada boa tarde, Vitor Hugo agora o FPS chora a mãe não vê o FPS agora vai errar, rapaz daquele jeitão e tem uma chuva bolada aqui, moço vai lá, peguei uma chuva agora há pouco ali que eu falei, nu vai dar pra jogar desse jeito aqui tá garoando ainda ainda tá de suave então é que o homem bonito vindo, olha o homem bonito olha o homem bonito entrando tô bonita, tô bonita ai, desculpa até perdi o jeito aqui, moço desculpa e aí, Iria salve vambora proibido parar não, mas eu só fui pegar o rapaz ali eu já te superei eu nem sabia eu nem sabia se você gostava de mim e aí, Manoel Gonçalves salve, William Patens vamos pegar o Adriano ST aí que é o nosso cobrador agora vambora levanta aí o Elton que agora o Adriano é o nosso cobrador nossa, rapaz tirou uma fina comigo aqui aprendeu a dirigir comigo? vai descer, vai descer o Bang vai descer o Jorge Lima também vai descer o Jorge Luna o Hugo Oliveira também vai descer agora o Hugo já devia ter descido não devia nem ter subido, né Hugo? tô brincando, tô brincando na moralzinha mesmo ó, leu o comentário do Vete deixa eu ver, peraí ah não, véi ela leu mas ignorou não, não li peraí que eu vou, eu vou, peraí obrigada, Felip Felipão o rei do piquizão peraí que eu vou ler eu não vi deixa eu ver minhas alunas querem saber que pó branco é esse que você passou que não tá passando nem a luz do sol nele esse eu não passei pó hoje é minha iluminação tá muito claro não, eu não tinha lido não mesmo, de verdade não, eu não li agora eu vi então, mas eu nem tô passando pó geralmente eu uso esse aqui da Bruna Tavares entendeu? mas ó, você pode ver que minha pele tá oleosa hoje que eu não passei pó não obrigado, Felip pelo piquizão aí meu corretor, véi fui gravar antes a Gigi, né pro Felip que o Felip pediu pra gravar, né aí aí, eu fui cantando a música junto com a Gigi daí meu corretor falou eu não lembro como que era a parte da música lá meu corretor errou voltei não estava conseguindo agora entrar eu acho que é o meu não, era o site mesmo aí eu coloquei o ah, tá na página? na minha página? você não estava conseguindo entrar? ó, Ricardo deixa eu ir em paz com o meu pó aí não, meu olha lá, mas quer atravessar oxe, atravessaram no meio do caminhão corretor tá tenso é, errei não, não passei pó de arroz não hoje eu só passei o blush mesmo e um pouquinho de corretivo e o coisa mesmo nem batom quase não tô é lip tint eu não passei pó hoje não mas é porque eu sou eu já sou branca nossa ai, Ricardo olha distraindo eu já sou branca daí as luzes tá muito na minha cara agora eu tô com dois monitor maior, né tamo junto Hernani Pereira era pra ser disfarçando eu tentando cantar a música não deu certo você viu? é, corretivo de escola não, hoje vocês pegaram pra me humilhar, né galera? pelo amor de Deus todo dia hoje não não sou hoje, né pra quem não sabe aí, ó pó de arroz da Bruna Tavares aí, ó branco Eduardo é o meu tom é branco Eduardo do Crepúsculo branco Bela, o meu branco Bela do Crepúsculo é a luz, ó Ricardo, ó tem uma luz aqui em cima de mim, ó que ela fica muito luz, né eu vou te banir, Ricardo é as luzes eu gosto de deixar bem claro sabe nada com isso oi, Mailson nome do jogo The Buzz, Maria e aí, Winwin salve eu não treco simulador 2 e aí, Ranieri salve mas pronto que agora o que aconteceu aí, galera? vou ficar esperando não vocês, enrola demais armei um fantasma vocês viram? povo tudo sem guarda-chuva na rua de shortinho vai descer? tá bom olá, Mikael tô bem e você? até de onde? eu sou de uma arama do Paraná e aí, Dioleno salve, Bah amador obrigada e aí, ó próximo ponto vai subir o Ranieri o Mailson e a Maria das Neves estamos subindo aí estamos pegando você, Maria já vai oi, Ranieri o único pó que a Dorita tá passando é o pó C que o busão é vacina entra aí bora, galera tá chovendo vai ficar enrolando boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde bora e aí, Adriano salve tá bom, Mikael vou tomar cuidado nós estamos já indo pra não sei quantas rotas que nós estamos aqui próxima parada aí, gente 316 metros vamos chegar às 8h47 do jeito que eu tô com o pezão fundo aqui, moço nós vai chegar umas 8h lá, hein e F ah, não achei que já tinha coisado aqui não se entra na frente dos outros assim, não rapaz bem-vindo Rafael Arruda cadê o Luiz Patinete cadê o Luiz Patinete ô Luiz Patinete tira seus patinete daqui, cara você tá atrapalhando entendeu cadê o Diogo com o Luiz Patinete ô, clipe aí boludo clipe aí o Luiz Patinete com esse negócio aqui entendeu atrapalhando nosso rolê aqui Luiz, pega seus patinete aqui, mano o amigo do Diogo aí, ô bora, Fernando esse busão não é confiável e nem é motorista alguém dá um banho marca aí pra mim maquiando esse pode banir próxima parada eu tenho que vir pra cá pra cá ai dono do Honda Civic aí Honda Civic placa 53497 entrar em contato aí com a empresa da Pimirim aí por gentileza pra pagar aí os danos feitos no seu automóvel muito obrigada a empresa agradece tua compreensão boa tarde da Hilton mas Maria do céu você já tá ó Maria sendo Maria do Vess mesmo rapaz o Vess vendeu o Civic agora tá como rapaz vai tá vai tá um aí ó vendeu o Civic fui lá buscar de volta pra ele boa tarde Fernando você é novo aqui fica à vontade meu querido Leonardo Fernandes também posso pegar você no ponto aí ô Fernando o Andrei também é novo bem vindo tão natural quanto a luz do dia ô Ricardo você já tá me estressando hein propaganda de arroz hein ô DT pois é cara agora finalmente eu tô vendo alguma coisa repetindo aí no mapa né o Urbano tá fazendo aí uma rota repetida mas fazia né olha oi Fabian Maria de Lourdes o nome do jogo é The Bus o nome do jogo esse busão Yellow Yellow cura andar nele obrigada Renan oi Afan o cara ali parou que o semáforo fechou não porque eles são gente boa obrigada aí taxista tirei uma fina dele tirei uma fina Lisa viu policial disfarçando mentira Marcelo não foi nada não prepara Marcelo parada minha pai não para essa chuva meu opa ai ai que isso senhora eu esqueci que eu tô de ônibus boa tarde Gino salve manda um salve pro Davi aô Davi chega na live João Alves agora é o nosso cobrador obrigada João por compartilhar nossa live beleza Renan essa é nova mas essa daí é nova quase Renan quase essa daí foi boa vai razoável razoável engraçado eu sou de Indonésia hi estamos oi Lilian boa tarde obrigada e David deixando o likezão o Fausto agora está aí fazendo a boa nosso cobrador Fausto vai descer gente aqui galera vou lá desce oi já pronto vamos Minas Gerais salve estamos juntos Renan pronto tem alguém rindo oi oi Levizinho já almoçou Levi privilégio nesse ônibus aí obrigado Adriano mentira Fernando preparando rapaz é Marcelo não você e o Felipe vão realizar o sonho de vocês que é puxar a alavanca acho que acabou os trabalhos pega as pessoas no ponto é isso Gino estou pegando aqui o povo que está no ponto já chegamos na rodoviária era para vir aqui na rodoviária mesmo mas eu não estou entendendo o que é para fazer agora o que é para fazer Brasil o jogo não foi na marina nada para mim Ricardo Monteiro salve será que é para descarregar alguém deixa eu dar uma volta aqui usou mais chamativo não não sei se é para parar em algum lugar aqui vamos ver vem João Alves nosso cobrador aí salve é Pauline ai cara essas são demais é porque essas daí pega próxima parada Star Sun ah beleza ai ninguém desce não sei lá o que é vamos seguir então acho que é para pegar mais gente nos pontos talvez terminar de rodar aqui vamos lá nem é por aqui que sai mas nós estamos como dá para sair sim acaba não deixando nós passar não você vai deixar assim está achando o que 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 é assim a gente tem que entrar e entrar e peipo próxima parada que vacilo olá mari 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 seja bem vinda de volta amiga ó não posso senão eu vou quase hein João salve Roger seja bem vindo só pega esse busão quando você vai atrasado do Modera vai pegar nunca quer dizer sco ah tem mais um ponto ali acho que conforme vai indo os pontos vai tipo vai ficando com gente né não sei deve ser isso e daí eu tenho que ficar fazendo as rotas aí para pegar o pessoal para descer eles né carregar sei lá oi Kauan salve voltei você sempre gostou do jogo sempre gostou de jogo sempre Mikael desde quando desde sempre não não joga jogo de avião eu já joguei jogo de eu já joguei GTA que tem avião né e agora eu baixei também o The Crew que eu acho que tem avião lá também então né ó o seu vídeo ficou top demais aí o Hugo tá fazendo vídeo com todo mundo rapaz ele acha que é olha boa tarde André salve abraço aí pro Giand Toledo de patrocínio Minas Gerais beijos agora Fábio pegar o Thiago agora o Pedro Maciel também que tá no ponto ali cadê Pedro abaixo tem ninguém cadê o povo dessa cidade Brasil tem ninguém não vai descer ninguém não tô entendendo olha o post eu meio fio rapaz ela sempre gostou de jogar aprender outra história o jogo tá mandando eu sempre fazer o mesmo trajeto não tô entendendo foi tudo de Uber galera não quis andar comigo não vacio também não pego mais ninguém ah Felipe qual é esse vacio aí e aí João tá com medo não tô querendo que os passageiros entrem o povo não quer entrar não vou sair da linha vou sair da linha aqui moça foi depois que eu derrubei o patinete aqui o bolo ele ficou sincero ó lá entra moça ô moça ô moça ô moça tô dando carona de graça o povo não quer entrar o pessoal pegou o Uber galera foi embora deixou eu aqui F vou fazer outra rota aqui também só de ranço ô nem pode entrar ali né eu tava querendo entrar ali vou tentar dar a volta vamos ver se vai pra lá não vai fechado ó o GPS tá mandando eu ir pra lá porém será que eu tenho que dormir tipo um bagulho assim os passageiros foram tudo de Uber cara demorei eu demorei os caras foram tudo de Uber mano corre que vacilo não corre os caras ignoraram os âmbitos eu tava dando passagem de graça tudo bem que não é lá né uma viagem assim extremamente confortável mas enfim de graça mas gostoso ó o jogo manda tá vendo ali o GPS lá embaixo o jogo manda eu parar ali ó tipo assim fala acabou é o fim da linha pra você bem-vindo Benedito oi Alexandre Henrique tem alguma coisa ali ó eu tenho que aprender o que que é não sei o que que é você joga de terror também já joguei muitas vezes ó aqui acaba o negócio do jogo vai vai falar mais nada pois é ônibus tava de graça o povo não quis começar 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 a dar zerinho aqui ó ele não ele não cria uma outra rota pra mim ele cria sempre a mesma rota mas quer saber eu acho que eu vou dar a volta não sei se vai pegar galera eu vou pegar diminuiu a demanda pode recolher será que já posso será que eu já vou dormir ele matou vem Renatão oi 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 jorge compartilhando oi jorge obrigada sai ulysses ulysses você quer pegar um ônibus vamos lá buscar ulysses e a kate agora galera que eles estão voltando de viagem obrigada rei ulysses o rei da constelação senta aqui do lado ulysses quer dizer obrigado ulysses pelas estrelinhas a gente está combinando ulysses nós tudo de amarelo aí bora levezinho põe essa língua para dentro aí está com sede ulysses toma bebe água já foi beijamin já trocou já pegou aí acho que você nem acredita mais quando eu falo isso eu estou linda obrigada george ultimamente tenho vindo mais com roupinha de ficar em casa mesmo olha aí o que você faz olha aí o que o ulysses fica mandando agora e aí mario colosso salve eu estou de volta na realidade aí você fica copiando o rafael ai ulysses fala pelo amor de deus que papinho já voltou a trabalhar ulysses ou não só voltou para casa mesmo mano vou tentar mais uma vez não quer saber eu vou dar a volta aqui vou pegar outro será que aqui não pode ir a mão única aqui não pode mano será que para cá pode pera aí pera aí é a mão única não pode ir para lá oh my god ó nem foi eu que deu bem aquela placa pera aí moço obrigada manuel joide como é que você está renato cadê você o renato acho que nem está ele está trabalhando obrigada pelo pix ela está mandando eu de novo mano vou reto ah que se dane o jogo está mandando eu para o mesmo lugar está linda assim com roupa de ficar em casa imagina toda produzida é um boi obrigado carteira comprada é que eu não vi esqueci de estudar esqueci de estudar e legislação eu não estudei legislação aí deu F para nós uma placa eu achei que podia é o tipo de coisa que eu faço na vida real galera não humilde mesmo sem mentira só fazer reciclagem não não é que eu não estudei a parte da legislação só comer foi reto aqui não vou fazer o que o jogo está mandando não nem vai ter passageiro lá eu acho pegar o pessoal no próximo ponto aí estou bem meu anjinho posso pegar você então você já está no ponto Jorge o jogo não deixa eu ir para lá vacilo o jogo quer que eu faça o que ele quer mano tem nem liberdade no jogo jogar jogo de avião bom caralho está ligado para indicar que algo está errado vulgo motorista a primark essa é uma empresa que tem lá em Portugal falam que tem muita coisa legal não sei se tem só em Portugal mesmo a placa entrou na frente do busão sempre acontece isso aí acontece direto na vida real mano oi 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 o E ninguém quer descer também, mano. Eu tô no ponto. Quero ir pra sua casa. Ninguém quer descer, meu. O povo não quer descer. Também não quer ficar no ponto. E o jogo não deixa eu ir pros outros lugares. Enquanto eu não terminar esse trajeto. Vai. Desce aí na oral. Pô, vou onildo, mano. Não quer descer do busão. Olha pra você a loucura aí, Fê. Não é o ideal, mas acontece. Acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Mano, eu tô vendo se o povo desce. Mas olha lá, não quer descer, mano. Ô, vocês precisam descer, não, humilda. O povo não quer descer, mano. É porque esse jogo tem que cumprir missão. Então, mas eu cumpri a missão. Eu terminei a missão. Não era um cachorro, chau, chau. O quê? Eu não sei, né? Chau, chau, chau. Não entendi. O meu cabelo tá parecendo chau, chau. É o quê? Ninguém quer descer, mano. Vai. Desce. O povo não desce, mano. O nome era Maria José. O filho não quer descer. O povo não quer descer, mano. O H indica que é um aeroporto. Um helicóptero. É a descida de helicóptero. Foi depois que eu derrubei o patinete, mano. Acho que eu tenho que pagar o patinete, não, humilda. O jogo não deixa eu fazer o que eu quero. Ele fica mandando pro mesmo lugar. Mikael. Deus abençoe sempre. Tá bom. Uma boa motorista de ônibus. Ih, essa risada infinita aí. Cara, que ranço desse jogo. Olha, já também... Por que ele tá achando na beira também da esquina, né, meu? Pelo amor de Deus. Você põe a culpa na legislação, mas as barbeiragens é culpa da rainha da pilotagem. Desce aí, ó. Não deixa a motorista bolada, não. Cara, os caras não, entendeu? Eles não colaboram comigo. Passou reto em algum ponto, certeza. Mano, o jogo tá vendo o GPS ali embaixo, né? Ele tá mandando eu ir pra lá. Motorista de qualidade. Ele tá mandando eu ir pra lá, mas não tem nada lá. Eu chego lá e não tem nada. Será que o motorista quer dormir? E aí, Gilberto? Pera aí, deixa eu ver. Não tem. Não vai ter nada aqui. Acho que é pausa pro café, né, mano? Parece. Vamos parar ali, vamos ver. Cara, as vezes que eu tomo um cafezinho também, né? Tem que entender isso aí. Não sei. Vou parar aqui e vou ver o que que dá. Vamos ver. Nós fica com um pouquinho. Mano, é o leite? Vai pagar o café pra nós? Vamos ver. Parar aqui um pouco. Maria José. Eu não sei o que que é isso aí, não. É o Ulisses que tá falando essas coisas. Ninguém viu te derrubar os negócios. Aí, ó. Liberou outra coisa pra mim. Ah, tem um mapa aqui, ó. Tem um mapa aqui, ó. Nunca nem apertei o mapa pra ver. Será que agora vai? Hum, vamos ver. Linha 100. Sem café. Tá, agora parece, aparentemente, que mudou aqui a rota, ó. Tá vendo, ó? Parece que mudou. Não sei se é isso ou se tava assim das outras vezes. Não... Não compreendo. Ulisses, é seu irmão, João? Aham, confio. Vai ver o povo tá com medo aí. Nossa, vem. Vai, galera. Vai, vai, vai. Ninguém para pra gente passar, velho. Oi. Que jogo lindo! Mano, que jogo bonito. É The Buzz o nome do jogo. Ó, proibido ir pra lá. Não pode ir. Mano, tá mandando eu fazer a mesma rota, velho. Esse jogo tá me estressando, na moral. Falo nada, só Oreo. Ó. A primeira placa é minha. Realmente, tem alguma coisa que eu não tô fazendo. O que, Ulisses? Eu não tô entendendo esse negócio de Maria José, não. Jogo top. Lindão, né, mano? Sinceramente, não sei o que dizer. Agora vamos pela rodovia. Não sei, deu uma paradinha lá. Isso aqui tá parecendo diferente, esse lugar. Não tá? Não. Mesma coisa. Ai, mãe! Nossa! Quatro! Barradinha solo, Quinze. Foi nada. Você jogou? Dourou ainda a Sandero, hein? Uma pageira da cara, hein? Bonito, né, Mikael? Não sei o que tá acontecendo. Vou tentar de novo fazer a rota ali. Qualquer coisa, eu vou pegar o GPS aqui, ó. Eu vou seguir o GPS. Vamos ver se o GPS desce, né? O busão sem motorista. Só é... Habilitou o freio. Amiga, tá dando ré aqui, você tá ouvindo? Eu não tô sabendo ajudar... Eu não tô sabendo não, gente. Eu baixei o jogo agora, meu. Faz duas horas o jogo. Eu baixei o jogo faz duas horas e meia, no máximo. Eu só configurei mesmo o pedal aqui de acelerar e coisa, né? O que é isso, Felipe? Se essa rota se fosse da polícia, eu tenho... Felipe, a Silva entrou no StarFast com 116 estrelas. Essa rota, se fosse da polícia, estaria carregando o corinthiano. É lindo! O rei da constelação! Chama Felipão! Ah, não, Mildo, não vou parar mais, não, mano. Esse cara já me estressou, já. Ai! O jogo não deixa eu ir! Não tem que saber a zero, eu quero ir embora! Eu vou começar uma nova coisa, vai vendo. Andei, deixa eu ver aqui. Sai pro menino principal. Ai, já me... Felipe! Felipe! Olha só, mas... Fim da linha, mano. Ah, vou tentar de novo, vamos ver. Comecei de novo. Agora acho que vai mandar outras rotas, vamos ver. Deu ruim, não tá liberando pra nós passar. End of Line, yeah! Obrigada, Fê, pelas estrelas. Vamos ver agora. Pois é, Mikael. Aí, ó, liberou pra nós nova rota, ó. Vamos lá. Tá esperando aí, ó. Pessoal esperando. Ovô Nildo. Quem é esse? Vai pedir Uber, tô demorando demais. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Polícia? Não! Dá um cheirinho no cangote. É cheiroso, pode entrar. Olha lá, já pedi no Uber, já. Olá, bonita! Eita, moleque bonita, essa aqui sou eu, ó. Tamo junto, vambora. Chamar o Felipão. Bora, Felipão, tá pronto? O Felipe nem usa óculos. Então, bora. Vocês querem vir? Então, vem. Ah, tá. Pra digitar na rota aqui, ó. Vamos lá. Começar aqui. A rota hoje é... Para de andar, uai! A rota hoje é o número 928. Para de andar, já. Acho que eu tô falando que eu não configurei. 4, 5. Vambora. Passageiro? Não, vai. Paciça, passageiro. Não, entra logo aí. Oxi, tava na promoção essa brusinha. Atenção, senhores passageiros. O ônibus 92748. Por gentileza, colocarem o cinto de segurança. Tem mexer no celular. Baixar isso aqui. Todo mundo querendo pedir Uber, já. E é isso. Por gentileza, colocarem cintos de segurança. Agradeço a compreensão de vocês. Do lado, nós temos aqui, ó. A alavanca de emergência. Que é pra caso de emergência. O senhor tá ouvindo? Tá. Não faz essa cara pra mim, não, tu. Olha a cara que ele fez pra mim. É. Aqui também, caso vocês queiram descer. É só apertar esse botão. Que tá escrito... Stop. Que quer dizer... Pamonha em inglês. Então, vamos então, galera. Próxima parada. Próxima parada. Avenida João Dias. Olá, Francisco. Salve, Jaime. Tem cinto não, moça. Oh, esqueci. É o Urbano isso aqui. Eu tenho que querer. Ele entrou na minha frente. Vocês viram, né? Próxima... Próxima estação. Pantá... Desembarca... Desembarca... Ah, pelo amor de Deus. Não, para aí. Eu abaixaria, velho. Dá de tarde ainda. Próxima parada. Cardio. Aô. Ninguém quer descer. Stop é pamonha. Stop quer dizer pamonha, galera. Inglês. Quem não está familiarizado aí com o inglês? Beleza. Já desceu. Alguns já desceram depois do primeiro acidente. Mas, enfim... Ah, pede Uber também. Estava achando que... O humor dela. KKKKK. Coração. Vambora. Quem que nós vai pegar no próximo ponto aí, hein? O Ayniki? É isso. Estamos chegando. Se fosse em São Paulo, esses tops seriam parada em inglês. Como assim? Entendi. Próxima... Não. Pantá. Meu pai ali, ó. O pai da... Seu pai não quis pegar carona comigo. Não, Daniela. Que que é isso? Mano, que gráfico, Brasil. Que gráfico. Que coisa linda, né? Parada. Não. Para aí, ó. E aí, Lucas Lira? Tudo bem? Estamos chegando. Nossa, Lucas. Qual é, gente? Chegada aí, gente. 414 metros. Aproximadamente a 7 e 4 nós vamos estar chegando aí. Esse semáforo de três tempos, né? Liberar para nós. Olha o pai ali, ó. Pensa pai. Desumilde, rapaz. Nem deu oi para nós. Oi, Henrique Pereira. Salve, Aaron. Bem-vindo, Igor. Thales Almeida e Junior Vieira. Lucas Lira também. Tolora Han. É os que a gente vai pegar no próximo ponto aí. Espera o semáforo abrir, né? Que demora. Desembarque do lado, desembarque. Que isso? Aê. Gráfico é top. O dia que você aprender a jogar vai ser bom. Não, que vacilo, hein? É, o jogo está em alfa ainda, né? Mas eu achei bem legal. Aliás, Rafael, você está aí, Rafael. Eu procurei o jogo que você falou, Division, é isso? Não sei. Não achei, não. É DC já, ó. Genivaldo pediu para DC já. Para aqui. Parei. Aquela massageada aí. Não precisa. Nossa Senhora. Vamos embora. Já entrou, vamos embora. Próxima parada aí. A gente vai pegar a Cláudia e o Silvio Sampaio. Se prepara, hein, Silvio. Está chegando. Está chegando. Se prepara. Nossa, eu estou dirigindo igual eu dirijo no Eurotrack. A câmera interna é mais bonita. Apesar de que a câmera externa está bem legal também. Ela tem um negócio assim, um balanço que parece meio... Eu não sei. Parece um balanço de ônibus mesmo. É legal isso. Eu não quero ser cobrador da Flavinha, não. O Dorivaldo aqui, minha cobradora. Eita, estava fechado, é? Dorivaldo, você não me ajuda também, namolê. Tu não me falou que o negócio estava fechado, não, é? Atenção, senhores passageiros. Todo mundo pedindo Uber? Não, galera. Pode entrar, pode entrar. Na moral, está de graça. Está de graça. De graça, de graça. Olha aquele bonitinho, aquele loirinho entrando, ó. Ei, loirinho, vem cá. Chega aí, meu. Nossa, velho. Olha que bonitinho esse aqui. Está malhando, hein? Não, Bito. Eita, Lorin. Chega aqui, Lorin. Vem cá. Não, o pessoal não quis entrar no... Vai entrar todo mundo de uma vez agora. Faça o zap. Nossa, entrou todo mundo de uma vez agora. Ele não quis entrar, não. Depois ele viu que era eu, ele falou, ah, eu vou entrar. Aí ele entrou. Ó, aprendi a dar zoom no bagulho. Está sarrado. Estou botando tanto aqui. Ó, aprendi a dar zoom no gráfico. Mano, que gráfico é esse, Brasil? Cara, coisa linda. Ah, per... Ó, bonito. Que isso, velho. Que errado. Entraram igual. Vai vendo. Oi, Edmilson. É isso? Edmil, sim. Salve, Israel e Diego. Eu tô indo pegar os seis, hein? Marquinhos também. Vai embarcar. Tirou uma bacharia ali. Deu até as costas pra mim, só porque eu... Florinho bonitinho ali, moço. De óculos. Ó, como eu gosto, hein? Eita, nóis. Que raibã ali. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Deixa eu ver se ele vai descer, deixa eu ver se ele vai descer. Poxa, mas tem outro? Ué, tudo gêmeos? Não só tem esses... Não só tem esses personagens no jogo. Vambora. Também já tá acabando já, galera. Acabaii demais hoje. Ui, ui. O cara também estaciona, meu. Metade pra fora, hein? Metade pra fora da vaga. Olha lá. Como que estaciona metade pra fora da vaga, gente? Que que é isso, hein? É Johnny Cage, hein? Bailando de óculos. Gostei, gostei. Oi, Franci. Boa tarde, Simon. Salve, Edris. Fabiano e Aldir. Você não pode trocar de faixa aí se ela for contínua. Oi, Marcos. Boa tarde. Salve, Michel. A sua testa de distância, né? Tá curtinho, então. Vambora, Marcos. O Luan Lima também vai pegar o próximo ponto aí. Vamos pegar o Luan Lima no próximo ponto aí. Tem um outro também, o Benimaro. O Benimaro parece também. Eu tô bem. E você, Marcos? Vou pintar o cabelo, hein? Ah, o Thales. Chega aí, Thales. Eu tô a vez de embarcar. Opa. Rapaz, que que é isso? Olha. Que bacharia é essa? Oxi, gente. Bacharia era aquela. Pera aí, que eu... Eu queria ir lá atrás ver isso aí. Parada solicitada. Vambora. Parada solicitada, hein, Marcão? Epa! Opa! É o José da Conceição, o Salve? Que bacharia, rapaz. Eu, hein? Vou me dar a loura de regato vermelho. Pegando, hein? Se prepara. Tava trabalhando até agora? Eita, nois. Eu não vi, não, rapaz. É bom mesmo. Parada solicitada. Toma, Daniela. Mentira, tô nada. Bora, Thales. Que bacharia, gente. Tem que vir no colante, hein, senão... Ah, xiii. Se eu não vir no colante, não deixam passar, não. Vai, Bly. Vai dar certo, não. Não, a ré pra ele passar, né? Senão, não vai. Ó, não presta atenção, não. E aí, Carlos? Salve, Rony. Bora, Ibroim. Ibroim. Oi, Jamil. Quer andar de busão, Jamil? Já estamos acabando nossa live também, galera. Última parada ali. Nós vamos já... Já vamos desembarcar. O Marcos aí, nosso cobrador. Nosso último cobrador da live de hoje. 500 metros, siga a frente. 644 metros aí, nossa próxima parada. E aí nós já vamos dar de beijo aí, ó. Próximo ponto, por favor. Tá bom. Freio ABS tá em dia, rapaz. Eu também achei legal isso aí. O Alex vai. Mas ele leva coroa. Vem, Alex. O rei da constelação. Não quer deixar compartilhar? Porque não quer deixar você ficar... Você ser meu cobrador. Consegui mandar apoiador e aqui nada. Pois é, tá vendo, Jorge? O Alex pedindo carona pra mim. Vambora, Alex. Ele vai. Mas ele leva, coroa. Obrigada, Alex, pelas estrelas. Ô, Tales, nesse jogo aqui ele tá... Automático. Mas no Euro Truck eu coloco o manual. Esse aqui eu não consegui configurar o... O coisa dele. Ele é bem simples, na verdade, né? Ele é bem simples. Ele não tem muita configuração, sabe? Tipo, de... Colocar o... O coisa. Que deixa ele até um pouco mais fácil de dirigir, né? Porém, o... O gráfico dele tá melhor do que o do Euro Truck. Tamo chegando, hein, Gustavus? Prepara! Prepara! Não sei... Não sei, tá chegando. Parece o GTA, né? Como vocês dão sinal pro ônibus? 20 reais. Winx, quando damos nossas mãos, nós tornamos poderosas. Winx! Gente, e a dona? Ai, eu do Pix! Winx! Como é que era? A música do... Disfarça. Como é que era, Felipe? A evidência. Hoje eu vou te mandar. Eu vou te mandar, amiga. Amiga, obrigado pelo Pix. Pix! Nos tornamos poderosas! Eu vou te mandar a música como que o meu com o teclado tava digitando evidências, amiga. Nossa, muito engraçada. Obrigada, Gigi. Muito obrigada, amiga, pelo Pix aí. Pix! Nos tornamos poderosas! Perdi a pose! Obrigada, amiga. Muito obrigada. Eu fico até vermelha. E aí, Rafael Soares, tudo bem? Perdi a pose! Digamando as evidências! Ô, amiga! Eu tava escrevendo, né? Enquanto você tava cantando, eu tava escrevendo a música, né? Mandando pra você. Aí, ele ficava assim. Ele ficava errando toda hora, cara. Aí, mandou o Felipão, viu bem na hora lá. Disfarçando as evidências. A música lá, a Gigi tava cantando, né? E aí, meu corretor digitou tudo errado, Jorge. Ai, foi engraçado. Vou mandar pra você, amiga. Pra você ver o corretor. Que eu gravei, né? Você cantando. Ô, Felipão, eu falei assim. Hoje, não gravei, amiga. Desculpa. Ela, não! Foi engraçado. Última parada, galera. O seu coração. Por gentileza, desembarquem. Vai subir ninguém, porque nós... Não, não! Não! Nemozinha, né, pai? Adorei até a primeira pessoa que eu vejo digitando em modo deslize, hein? Mesmo assim. Nemozinha! Erra ainda, mano, na digitação. É só eu mesmo. Meu padrão dol, né? Então é isso, gente. Eu vou... Encerrando por aqui nosso jogo de ônibus aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse modo de jogo aqui, que eu vou trazer mais vezes na live. Eu vou aprender a configurar. Vou aprender... É, o pessoal vai ficar aí mesmo. Nós estamos indo para o zoológico agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada mesmo, hein? Agora é o fim da linha. Eu achei muito legal o jogo. Bem interativo. Tomara que eles coloquem mais mapas também. Na verdade, a gente andou bem pouco no mapa. E o mapa é gigante. Olha o tamanho desse mapa. Eu acho que tem muita coisa legal para trazer nesse jogo aqui, ó. A gente só fez essa linha aqui, ó. Tá vendo? A gente só fez essa linha ali, ó. Pequenininha. Então eu acho que vai ter muita coisa legal ainda para trazer nesse mapa. Eu quero trazer mais vezes esse jogo. Gostei. Achei muito interativo. E é isso. Muito legal, né? Hi, Joyder. Curti demais. Boa tarde. Bom descanso. Boa tarde para vocês também, gente. Canta duas vezes. Cantei duas vezes. E a terceira... Ah, não. Eu vou ser demitida, Luiz. Não. Eu vou aprender a dirigir. E aí eu vou ser uma boa motorista, gente. Vocês vão ver. Você amou esse jogo? Eu também gostei. Já tinha ouvido falar aí de outro Bus Drive Simulator. Sim, esse aqui é o The Bus, né? Eu achei muito legal. Eu estou pensando em trazer... Eu estou, na verdade, procurando jogos diferentes, assim, do Eurotruck, porém parecidos, né? Que seja mais ou menos o mesmo estilo, mas que tenham alguma coisa... Alguma coisa diferente, né? Para a gente trazer coisas diferentes. Para trazer em outros horários, né? E aí eu vou trazer sempre o Eurotruck também, com as minhas cargas doidas, né? Que daí eu coloco meus mod lá e fica bem divertido. Mas eu gostei desse. Gostei da interação. Vai rolar bastante clipzão aí. E é isso. Só amanhã agora. Beijo, João. Se o Busão fosse um lugar... Felipe! Bom descanso, Felipe. Obrigada, gente. Muito obrigada por ajudarem aí na meta das estrelas. Obrigada pelos piquesão também. Eu nem estava esperando, né? Que vocês fossem curtir o jogo. Mas eu... Pelo jeito, vocês gostaram, né? A Gigi também gostou. Eu achei engraçado. E dá para desenrolar uma coisa legal. Eu acabei de baixar esse jogo. Eu achei muito legal. Eu também comprei o The Crew. No The Crew 2, que está na promoção. E daí eu quero testar para jogar com vocês aí. Eu vi que eles têm um avião. Tem um negócio bem legal. Então eu espero que seja massa. Ô Alex, eu jogo COD. Free Fire faz tempo que eu não jogo. Saiu bastante atualização, né? Para Free Fire. Free Fire. Free Fire. Free Fire. Tchau, Alex. Obrigada. O Alex vai, mas ele leva a coroa. A Gigi leva o trono do Pix. Nos tornamos poderosas. Bom demais. Curti esse tipo de simulação. Eu também. Ficou meio diferente assim, mas né? Ficamos um pouco enjoada, mas foi bom. Proton Buzz. Bem realista aí com a realidade do transporte. Coletivo brasileiro. Vou procurar aqui também Proton Buzz agora. Para mim ver aí. Se for interessante, a gente traz em live também. Eu gostei de jogos assim, diferentes. Agora eu vou aqui jogar no PC. Já modo... Tá bom, manda para mim, Ovo Nildo. Ovo Nildo vai mandar. É melhor, eu lembro. Se não, eu fecho aqui e vou embora. Fico... Esse tipo de simulação é massa, né? Obrigada, Daniela. Que coisa linda, hein? Que perseguinho, hein? Legal Buzz Drive Simulator aí, ó. O Restanho trouxe ele no canal dele. Praticamente igual esse que você jogou. Gostei. Eu espero que... Que dê para desbloqueando os outros trabalhos, né? Esse modo que eu estava jogando é modo livre. Tipo assim, para aprender mesmo a jogar, sabe? Mas eu acho que deve ter muito mais coisa para jogar nesse jogo. O gráfico é incrível. Como está na versão Alpha. Imagina só como esse jogo não vai ficar na versão final, né? E aí, Felipe Azevedo? Tô bem, e você? Quando você jogar The Crew 2, me chama no servidor. Talvez eu consiga jogar com você. Eu nem sabia que dava para jogar online. Que legal. Vou procurar também. Tá bom. Eu vou... Aí você me ensina, Felipe. Você me ensina a jogar. Depois de meses aí, arrescarei um Aerotruck. Aí sim, ô menudo. Nós podíamos marcar um comboio qualquer hora dessa aí, né? O Du também joga. Acho que o Daik também, o Kruzak, se bobear. Próxima live vai ser Doll Drive Simulator. Mais ou menos. Bom, a próxima live é amanhã, né? Hoje a gente já encerrou aqui por hoje. Obrigada, viu? Bom descanso para vocês. Bom final de semana. E que tenham uma semana abençoada aí, tá? Ah, não tem modo livre não? É só online? Ah, então é tipo Forza Horizon. Poxa, eu comprei um jogo igual Forza, então. Aí zoou, hein? Eu já tenho Forza, né? Já paguei caro no Forza. Duvido sem jogar Fortnite. Fortnite é legal também. Porém, eu não sei construir. E também não sei jogar muito bem Free Fire. Porque Fortnite é meio Minecraft com Free Fire, assim, né? Tipo, construir. E o modo, tipo... De FPS, né? Bom. Você gostou, Rafa, desse jogo? O que você achou? Ô, Rafa, qual que é o nome do jogo lá? Você falou. Não achei. Ele tinha vários trabalhos aí para cumprir com ônibus. É, eu quero isso, entendeu? Eu quero fazer os trabalhos. Eu quero coisas que sejam interativas. Obrigada, Felipe. Tá cortando o áudio? Sério? É, ô Levezinho? Eu acho que é por causa do jogo. Esse jogo realmente é muito pesado, galera. Não dá para jogar mais que duas horas, não. Vocês veem que meu webcam está até, ó... The Division? Eu procurei esse jogo. É na Steam, Rafa? Montando um PC aí. Quero jogar vários jogos. Vai ser legal, Alex. Vamos jogar sim, galera. Estou abrindo a mente aí para as coisas novas. Então, espero que vocês tenham gostado. De domingo, eu vou procurar trazer sempre um jogo diferente. Dia de semana, eu não prometo, né? Porque geralmente é o Eurotruck mesmo. Mas de domingo, achei legal. Achei que fosse meu fone. Não, né? Não. Está picotando mesmo? Será que é o Drive? Eu vou atualizar o Drive do... Ah, tem que entrar no site? Tá, vou procurar. The Division? Vou olhar agora. Eu olhei mais cedo no... Na Steam, mas não tinha. Vou procurar aqui. Uh, da Ubisoft. Tom Clancy's? É Tom Clancy's? É esse mesmo, Tom Clancy's? Gosta de jogar sobrevivência? A gente estava jogando The Force esses dias, Felipe. Eu, a Servo e o Jeff. Tom Clancy's, o novo? Ah, são vários. Boa tarde, Swellen. Agora tem modo sem construção também? Ah, é legal, Luiz. Porque a jogabilidade do Force é bem... É bem interativo, né? Ah, Tom Clancy's. Então tem na Steam, Tom Clancy's. Eu vi The Division. Eu achei que até era o jogo errado que eu estava procurando. Só verendo, Felipe. Tom Clancy's The Division. Tá até na minha lista de desejos aqui, já. Hi, Cassif. I am fine, thanks. And you? Boa tarde, Jefferson. Esse aqui é o The Buzz, meu querido. É um jogo que a gente está trazendo agora para a página aí. E provavelmente eu vou trazer mais vezes. Porque eu gostei. Muito lindo o jogo. Dá para interagir legal. Oi, Fabinho. Tem na Steam também. Na Steam? 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 Tem na Steam também. Vou pegar ele. The Crew 2 aí. Tem seu novo. Eu vou te mandar uma foto então. Para você ver se é esse. Você já tem ele? Beijos, Alex. Falando em lista de desejos aí, pretendo ter o Second Life, mas... Desde que fosse contigo. O que é? Second Life é o quê? Aquele de segunda vida? Deixa eu ver aqui. Ah, de criar o personagem. Eu sempre achei legal esse jogo. Deixa eu ver aqui. É tipo um The Sims, né, ô Levezinho? Tá, te mando, Rafa, para você ver. Visage? Ah, Visage! Eu acho que eu comprei. Eu me lembro de alguma coisa assim, de ter comprado algum jogo desse estilo. Visage é terror, né? É Resident Evil. Tipo The Sims. É, Jorge. É The Sims, o Second Life. Leve não perde tempo. Como assim? O jogo mais difícil que eu joguei foi o Planet Coaster. É o quê? Tá parando de cortar o áudio, gente? Eu acho que eu vou ter que deixar mais perto o microfone ou vou ter que mudar a configuração. Ela não entendeu. Como assim? É um joguinho, né? Tipo The Sims. Eu já vi esse jogo, Levezinho. Manda beijo para mim também. Beijo, Marco Antônio. Planet Coaster? Deixa eu ver aqui. Ah! Já sei! De criar parque de diversões. É, legal, cara. Legal, bem bonito. Me lembra o... Eu já joguei um jogo parecido com esse. Eu acho que eu tenho até aqui na Steam. Deixa eu ver. De criar parque de diversão. Hum. Ah, eu não lembro. Tipo Trópico. Sei lá. Você já jogou Trópico? Trópico é legal também. Mas é de você... Você é o prefeito da cidade, sabe? É tipo isso. Ainda tá cortando o áudio? Ainda tá picotando? Sério, galera? Ó, é, Brasil? É, Brasil? Alô? Alô? Ainda tá? Nossa, mano. Tem que atualizar esse drive. Desculpa, gente. Por isso, então. Eu não sabia que tava assim, não. É esse aí. É esse aí, Filipão, também. Eu devo ter ele. Uma segunda vida. Troca o Trópico, mas não cai. Camponesa. E aí, Matheus? Tráfico é antigo. Tráfico é legal. O áudio tá vindo em gotas. Mano, deve ser o NVIDIA aqui que tá... Não, ainda não, Rafa. Vou experimentar fazer isso hoje no banho. Ainda não, mas vou fazer... Vou fazer no banho hoje pra ver. Deve ser bom, né? Tá meio travando a minha... O OBS tá travando, galera. Porque o jogo é muito pesado, entendeu? Por isso que não dá pra jogar mais de duas horas. Eu preciso melhorar meu PC. Porque já não tá aguentando os jogos, cara. E meu PC não é fraco, não, cara. Meu PC não é fraco, mas tá difícil. Entendeu agora Second Life? Sim, é igual The Sims, né? Ah! Abriu o negócio aqui. Terror realista? Nunca vi isso. Não é tipo... Olha como tá travando. Obrigada, Faustino! Ele vai, mas ele leva a coroa. Gente, eu vou encerrar a live que tá travando bastante. E provavelmente é o jogo que tá bem pesado. Quer ver? Deixa eu até fechar aqui pra vocês verem. O ruim é que se eu fechar aqui, daí dá ruim. Ah! Vou fechar, vamos ver. Só pra vocês terem noção. Ó! Tá vendo que o jogo é pesado? Ó, como que já melhorou. É difícil, galera. É difícil, precisa investir num PCzão aí, numa placa de vídeo, eu acho. E um processador melhor, eu preciso. Aí, tá vendo? Parou de cortar o áudio? Ah, ele quer ter uma segunda vida só se for quando eu sei lá. O quê? Mentira! Agora melhorou. Tô falando pra vocês. É o jogo, galera. Meu pai, você não aguenta rodar o jogo. O jogo tava no gráfico intermediário, pra vocês terem noção. Tava no intermediário, não tava no gráfico máximo. Quer uma 30-70? Eu quero. Não tava no gráfico máximo, tava no intermediário. O gráfico máximo desse jogo, gente, é incrível. Mas não dá pra fazer live eu, né? No caso, não dá. Parou de picotar. É, eu tô falando pra vocês. É o jogo. O jogo é muito pesado. Não dá, meu PC não aguenta. Importante que importa. Não, mas a culpa é do PC mesmo. Sério, dessa vez é a mesma. Porque não aguentou, não roda. Não roda. O jogo é muito... O gráfico vocês viram, né? O gráfico é muito legal. Mas eu achei muito interessante trazer. Eu espero que não tenha ficado assim, tão ruim. Durante a live inteira. Eu quero até tirar uns clip aí desse jogo aí, massa. Precisam de um PC novo. Obrigada. Eu vou ter que comprar uma placa de vídeo. Não vai ter jeito. Se bem que acho que eu preciso comprar um processador também. O PC não tá aguentando mais os jogos. Ah, ô, Vô, Nildo. Obrigado pela informação, cara. Então eu vou evitar fazer esse tipo de coisa aí. Obrigada, Faustino, pelas estrelas. Vocês viram que até parou, né? O OBS não tanca, mano. Úmido demais. Eu não sei. Não conheço. Aos poucos eu vou melhorando ele. Sim, gente. Graças a vocês aí. Esse jogo, pelo menos, rodou aí junto com a live. Porque realmente é um jogo bem pesadão. É pra um PC da NASA. Estilo NASA mesmo. Saindo da atmosfera. Você viu, olha, isso que quase não picotou. É, depende do... Tô do lado do Rio Tio ET. É, depende do lugar que eu tô no jogo, né? E até ele renderizar todo. Porque tem muito lugar que eu ainda não passei no mapa. Então até ele renderizar, aí fica, né? Desse jeito. É, aquele cheiro ali que o Rafa falou, né, Felipão? Aquele cheiro de quando vai na água aí, né? Aquele... Obrigada, Faustino. Muito obrigada. O PC da Xuxa não roda nem o jogo de cartas. Nem o Paciência não roda no PC. Não, meu PC daqui a pouco não tá rodando nem o Paciência, mano. Paciência com 4K. Ah, mas eu gostei. Foi interessante jogar esse jogo. Gostei muito. Vou ver se eu consigo trazer mais vezes. Vou mexer nos gráficos também. Às vezes é o gráfico, né? Cheguei, mas acabou. Já. O tio... Ai, o tio ET, beleza. Ô, Pantera, obrigada por deixar o likezão. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje, tá bom? Obrigada a todo mundo que ajudou. Obrigada a todo mundo que participou. O Levezinho só observa. Ô, Levy, agora eu entendi, hein, Levy? O Jorge explicou, uai. Do nada, né, Daniela? É uma conversa, assim, totalmente saudável. Uma conversa, né, de saudável. Ô, Rê, tá saindo do serviço? Eu já tô indo, meu querido. Obrigada pelo pix, viu, Rê? Deu certo, apareceu aqui. Obrigada. Mora no meu coração. Não paga aluguel. Bom fim de semana, Rê. É nóis, Adriano. Boa tarde, Ateens. Essa live é da Tamara? Porque essa streamer tá maravilhosa. Rafa Melo vai, mas ele leva a coroa diretamente de dia a dem. Pois é, Levy. Bom descanso pra você também, Renato. Venha, Rafa Melo. Porque você combina comigo, seu caramelo. Ele vai, mas ele leva a coroa. Agora eu vou embora, gente, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Com o boss aqui do lado. Manda um salve aí pro Diogo, hein. Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Não entendi. Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras? Por que não, velho? Vai colher mandioca, velho? Bom descanso. Amanhã é minha folga. Volta segunda da outra semana. Beleza. Que papinho, né? O Rafael tem uma... Aqui a gente conversa sobre tudo, galera. Pra vocês verem como que essa live se desenvolve, né? A gente conversa sobre tudo. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Não esqueçam aí de ativar o sininho, de seguir também, tá? E é isso. E sigam nas outras redes sociais também. Um beijo pra vocês. Beijos. Sei lá, vai que acabou o cara sua. Pode acontecer, mano. Vou mandar a história da Tamareira. Tá bom. E adorar. Até amanhã comigo aqui. Eu também. Beijo, Daniela. Tchau, Manin. Agora o Dilma e foi. Beijo nesse... Ah, good night. Gusti. Viu um carro mal lindão aí de fazendeiro. Eita, amiga. Brincadeira, brincando. Um beijo e um cheiro. Tchau, gente. Um beijo e um cheiro. Até amanhã, hein? Beijão pra vocês. Obrigada. Ah, aliás. Tivemos 743 relações. 86 compartilhamentos do Meirrealdia. Não sei o que, tá bem. Obrigada a todo mundo pelas estrelas, pelos pics, pelas... Pelas ajudas aí, tá? Até amanhã. Bye, bye. Beijo. Tchau, Jorge. Tchau, Felipe. Tchau, Gigi. Tchau, Tiago. Tchau, Levezinho. Um beijo nos seus...